canal, ativa o sininho, dá o like, segue a gente nas redes, Instagram, Twitter, Kawaii e Tik Tok. Hoje é festa, bom dia, Gabrielzinho! Firmeza? É isso, não tem o que falar, né, Quinzão? Porra, só agradecer todo mundo que tá acompanhando a gente aí, um ano de história, muito especial tá fazendo esse programa, todo reconhecimento da torcida também quando a gente vai no Alianz Parque, todo reconhecimento da torcida, os agradecimentos também via internet, pra gente é um prazer, é o que eu sempre falo, né, o pó de porco é de vocês, é pra vocês, um presente pra torcida do Palmeiras, e acho que a gente conseguiu contar um pouquinho de história nesse um ano, né, porra, foi tantos episódios, né, hoje nossos 50, tudo bem que o de hoje é repetido e teve um que foi comigo, né, então foram uns 48 convidados ali, mas a história só tá começando e vamos que vamos, hoje com um convidado muito especial, mas antes de falar dele e falar de Palmeiras, eu quero falar um pouco de pó de porco, né, porque afinal, pó de porco que tem que ser o homenageado de hoje, é, e aí Quinzão, o que que você tá esperando pro próximo ano, é, claro que agora o que a gente quer é mais uma Libertadores, né, já que fomos pra Montevideo com o pó de porco, né, é, o que que você tá esperando no próximo ano de pó de porco aí, fala os seus desejos e seus anseios. Eu acho que o futuro, só a Deus pertence, né, só que eu desejo que o Palmeiras ganhe mais, o Abel fique até o final do contrato e a gente traga mais convidados especiais, que nem a gente fez esse primeiro ano, né. É, o nosso convidado tá com uma dificuldade ali com o chapéuzinho. É o cabelo sudo, parece o Milton Neves. Mas, Mauro, quero te perguntar, qual o pó de porco que você mais gostou desse 50? Ah, foi o 57. Tô falando do futuro, por que não, vai ser cada vez melhor, melhor do que o meu elastiquinho, tô com a cabeça de Milton Neves, uma cara muito emocionada primeiro de ter feito o primeiro, e emocionado de fazer o de número 50, eu só consigo falar até 10, porque quem tem mais tem 10, assim, eu não consigo falar o 18º, eu não sei, essas coisas, assim. O 10 foi Marcos Costa, pode pôr com o número 10. Maravilhoso. Cara, e assim, e todo mundo que vem a um programa como esse, fica feliz, fica honrado, porque tá aqui, por quê? Porque tá aqui na coisa que mais nos une, né, que é o Palmeiras, aquele que também mais nos desune, né, onde a gente mais se desentende como gente, é no Palestra, é no Parque Atártica, é no Allianz Parque, seja o nome que tiver no futuro, né, que a gente não sabe, não sabe nem agora, aliás, a gente sabe hoje exatamente que no futuro, até brincava há meses, que nesta data querida, é assim, com quem será, com quem será, o Endry que vai casar, depois a gente sabe o 18, vai pra jogo, e hoje, exatamente, hoje tem jogo contra o América, então sai pra ele, bota o moleque até porque o outro tá sendo vendido, a gente vai falar de tudo isso. Mas eu queria falar pra você, aqui, pro Amorim, também, uma rima que é a solução e a seleção também, que o que vocês fazem é uma coisa maravilhosa, eu sei que tem uma gente toda que tá aqui por trás que faz muito bem, tem o Greg que eu não sei o que tá fazendo aqui, mas tudo bem, que é meu amigo de fila, amigo de Dante, e pra dizer, aliás, ou até a gente tava falando de possíveis convidados, pra já também, pra ontem, um grande palmeirense, um grande amigo, Dantino, Dantesco, mais Dantesco que Dantino, e que agora, dia 16 de agosto, vai lançar um filme maravilhoso, chamado 45 do Segundo Tempo, que é um filme que eu chamo, que eu fiz um texto a respeito até pro nosso palestra, pros meus outros blogs, que é o filme da minha vida, porque assim, é um filme que ele conta a história do Dante Alighieri, que é onde a gente se conheceu, conta a história da cidade de São Paulo, de Cantina e, sobretudo, de Palestra Itália, e é um cara da minha idade, da minha turma, digamos assim, e que é um baita diretor, com a Luiz Vilaça, casado com a Denise Fraga, tem um palmeirense que não é palmeirense que faz uma atuação maravilhosa, por ser um ator fantástico, que é o Tony Ramos, e é um filme espetacular, que a gente tá trabalhando com o pessoal do Palmeiras, com o pessoal do Dante Alighieri, com o pessoal da Lei da Caraibas, pra fazer várias sessões especiais, se Deus quiser, sem dar mais spoilers, porque é um filme que a grande paixada do Luiz, que é o Palmeiras, é o que nos une até muito mais do que cinema, do que outras histórias familiares, que aqui não vem ao caso, mas que são fantásticos, então um dia vocês vão trazer o meu graça. Eu já o convidei, já. E eu vou insistir em pentelhar. A Denise Fraga também é palmeirense, a mulher dele. A Denise, ele a fez, né, eu conheci, porque o Luiz é muito engraçado, assim, o Luiz é muito amigo da mãe dos meus filhos, né, e conhece a minha família, a minha mulher também, né, enfim, então a gente tinha uma ligação muito, muito grande, né, e ele fez a Denise, que é absolutamente genial em tudo que ela faz também, ele a fez palmeirense, os filhos também, e o Luiz é um gigantesco palestrino. Então pode deixar que eu vou, das coisas que a gente tá trabalhando pra divulgação do 45 do Segundo Tempo, você precisa vir, porque ele é um maravilhoso palmeirense, um cineasta fantástico, e conta histórias como vocês estão fazendo maravilhosamente há um ano, e farão muito mais. Denise Fraga assistiu a final da Série B de 2003, Palmeiras e Botafogo, no antigo palestra, do meu lado, na antiga cobertura, na arquibancada coberta ali. Dos quatro anos contra o Botafogo? É, numerada coberta, tava com meu pai, ela tava em cima de mim. Com certeza, do lado do Luiz também, cara, e assim, e ela tem um textos magníficos também do Palmeiras, ela é maravilhosa, o Luiz também. Vamos trazer os dois. E o filme é fantástico, podendo trazer os dois. E o que eu acho legal do Pó de Porco, Mauro, é que assim, a gente tá vendo aí agora crescer esses podcasts dos clubes, e eu acho que cada vez tem que ter mais, porque cada clube carrega uma torcida gigantesca, histórias, e a gente sabe como o futebol molda a nossa sociedade e caminha junto com a nossa vida, né? E isso é muito legal que a gente recebe diversos comentários de gente que, com o Pó de Porco, saiu de uma depressão, ou o programa ajuda a enfrentar essa vida, né? Então eu acho isso muito louco, e cara, a gente tá vendo aí, por exemplo, o Santos, fez um Santos Cast, que é com o André Vasco, e infelizmente, por ser ligado ao clube, eles vão ter que parar agora, por pressão da torcida, acham que não é o momento pra ter resenha, pra contar história, eu entendo, mas assim, por isso que é bom ser independente também, porque a gente não vai parar jamais. E a gente entende, então assim, por exemplo, ela falando sério, assim, como qualquer programa, qualquer peça, qualquer filme, qualquer disco, enfim, qualquer coisa, livro, enfim, que seja, tem grandes momentos, maus momentos tem, às vezes não tem química, né? Mas assim, o que eu acho que eu mais vi foi o do Miguel Nicoleles, até que nos gerou até uma possibilidade de a gente fazer, não nós diretamente, mas assim, uma coisa que ele até, num grupo que o Camorim também tá junto, uma galera muito legal da Osparmeira, né? Que ele falou, cara, o Nicoleles, eu preciso te analisar como cientista, as tuas não reações, ou aquela cara de pastel, ele não usou, mas eu uso, né? Na jovem, quando o Palmeiras faz gol, quando o Palmeiras toma gol, quando é pênalti a favor, quando é pênalti contra, enfim, e aí de novo, até pra tentar minimamente me defender, sempre lembrando que o Mauro Betting, palmeirense, detesta o Mauro Betting jornalista, de que evidentemente eu não sou pago pra ser torcedor, até porque isso não tem preço, né? E não sou pago, eu não pago de isentão, eu sou pago pra tentar ser isento, pra tentar ser imparcial, né? E realmente a única coisa que o Amorim sabe muito bem, que também, que me desgasta um pouco, é essa coisa que, não tô querendo cobrar, até porque é aquela coisa, como você vai num banheiro e fica um olhando pro outro, pra ver o que é maior, não é o caso. Mas assim, é o seu mais torcedor que você, cara, pode ser, ninguém não tá no campeonato e também não é assim, eu, mas meu filho do que você ama o seu, não é o caso, né? Mas agora, eu só não admito, admito não, eu só não gosto mesmo, né? E dando spoiler pra quem quiser me trollar também, é que não me chamem de palmeirense. Pode me chamar de tudo, palmeirense ruim, palmeirense faljuto, palmeirense vendido, palmeirense que só tá aí pra vender filme, livro, palmeirense isentão, pode falar o que quiser, só não me chama de não palmeirense, ou seja, eu não sou palmeirense, ou palmeirense de Araque, falar que meu pai é mais palmeirense que eu é óbvio, tanto é que ele não conseguiu continuar jornalista esportivo por isso, ele é muito mais jornalista, muito melhor pessoa, muito mais inteligente, muito mais palmeirense do que eu, mas o meu pai pode ser mais do que eu, e é mesmo. Agora, porra, dizer que eu não sou palmeirense é essa, cara. É duro, eu fico puto também, a gente fala disso aqui com o Tocirio, eu fico indignado e eu perco a linha mesmo. Ele acha que eu não devia perder tanta linha, mas eu fico puto, cara. É, porque se você, cada tweet que você levar em consideração, você não vive. Mas até vive, porque até eu já conversei com o terapeuta e com a Sil, o amor da minha vida, a minha mulher, eu falo, amor, mas você responde só os haters. Eu tenho que responder, eu tenho que ver as outras pessoas. Mas, cara, até me divirto, tem até um perfil aí no Facebook, que eu acho que é patadas do Mauro Betti, alguma coisa assim, que o pessoal só coloca as minhas respostas, que eu acho divertido, e me ajuda a desopilar, porque às vezes eu acho engraçado, porra, você pegou pesado, o cara me chama de um monte de coisa, eu não posso responder? Sim. Normal. Não, eu repito, eu não bloqueio ninguém, mas já por não bloquear, eu vou responder. No caso do Facebook, eu vou responder na página dele, quando não tem a família, amigos e tal, aí eu respondo na página dele, e é legal que tem um negócio que eu não sabia no Facebook, eu aprendi há alguns meses, que tem a pessoa que segue os seus comentários. Então, por exemplo, eu comento numa página de outra pessoa, a pessoa, se quiser, vai lá e segue no comentário. E é lindo, porque daí você cria um flow de 300 pessoas detonando o cara, que normalmente é aquele perfil que a gente já sabe, né? Sim. Que o cara, e ainda mais no ano da eleição, sabe mais ainda, né? Que a pessoa vai lá pra, tipo, um robozão mesmo. E aí fica aquela coisa, e é divertido. É divertido. Animal, ó. Muita gente aqui na live, o Zucco de Luca mandou dois reais aqui, ó. Grande abraço, Mauro, fera demais. Você é monstro também, Zucco. Obrigado pelo outro papo. Tem uns haters aqui falando que você não é palmeirense, pra variar. Ainda mais que eu abri o jogo aqui, pode falar. Tem um monte de freguês corintiano aqui na live também, muito obrigado pela audiência de sempre. É isso. Ó, Gustavo Buccarelli acabou de mandar aqui, ó. Cinco libras. É libras isso aqui? Cinco euros? Não sei. Se for libra, dá pra comprar estúdio. Pounds, pounds, libras. Dá pra comprar o verão também. Ó, Mauro, gente boa. Qualquer coisa. Encontrei a Abu Dhabi no Parque da Ferrari. Foi super receptivo, tirou foto. Manda um salve para os palmeirenses de Milton Keynes. Milton Keynes. Pô, UK. Milton Keynes tem grandes shows de rock and roll. Também estamos no School of Rock, maravilhoso. Milton Keynes tem um lugar de shows maravilhosos. Cara, assim, aliás, Dubai foi maravilhoso, assim. Ah, podia ir para os pênaltis, não estava o Vega. Ia ser 12 a 0 para o Chelsea nos pênaltis, ok. Dos penaltis, né, que ainda o Abel precisa melhorar isso aí. Mas, cara, foi uma caraibas de uma semana, assim, cara. Foi fantástico. O tempo inteiro, aquele barulho. O legal foi que você não foi a trabalho, né? Você foi como torcedor. Eu fui basic, né? Eu fui pela Rivalo, que é a agência de bet que eu trabalho. Ah, o legal é assim, eu não estava transmitindo, né? Mas é uma coisa maluca, né? Nos estádios, no estádio eu levava a camisa da Jovem Pan, da TNT Sports e do SBT. E do nosso palestra, e do... Não, voltamos só ainda. Leva o outro camiseta para trabalhar no jogo. Eu entrava e tirava, fazia o vivo antes, fazia o vivo depois. Mas do jogo, cara, era uma experiência que eu não tinha tido, havia desde que eu comecei a trabalhar em 90 no Jornalista Esportivo, que era ir no estádio. E aí, um ano foi tão maravilhoso, Dubai, na hora que eu fui pegar a mala aqui em Cumbica, eu estava conversando com um casal, tal, não sei o que lá, aí eu esqueci. E olha que eu tinha feito tudo, exercício contra trombose na perna, porque é uma viagem longa e tal. E eu esqueci, cara. Eu peguei a mala, estava pesada, com uma mão só. Já deu um estilingadinho. Para resumir, com essa história, eu tive que desenvolver a área de disco, tive que operar a área de disco, uma semana antes da final do Paulista. E aí, o que aconteceu? Chegou no domingo, eu estava, era o meu último dia de licença ainda, por conta da operação, que eu não podia trabalhar. Eu ia comentar o jogo pela HBO Max, a final junto com o Fernando Pras, ou iria fazer para a Jovem Pan, se eu eventualmente não estivesse escalado. Só que daí na sexta-feira eu falei, velho, eu não estou escalado. Vou para o jogo. Eu vou para o jogo. Aí consegui com o querido parceiro meu, o Ricardo, não sei o que lá, eu arrumei um lugar lá, eu e minha mulher, o Gabriel, meu filho, tinha um outro lugar, e a minha filhota também. Não, o Gabriel estava junto, a minha filhota estava com a amiga e tal. Resumir, eu fui para a primeira final desde 3 de setembro de 86, Palmeiras, entre a de Limeira, como torcedor. E, cara, fui abençoado, né, porque viu os 4x0 torcendo e chorando. Alex Miller estava lá também de torcedor. Cara, mas assim, estava... Chorou? Você chorou? Para caralho. Desculpa o meu português aqui. Não, aqui pode falar palavrão. Tudo que você segurou nas reações do Jovem Pan, soltou ali. O terceiro gol, cara, eu chorar, até pela beleza do terceiro gol, e era o gol que naquele momento dava o título e tal, foi um negócio maravilhoso. E não vou esquecer que aos 35, acho que o gol foi aos 37, os 4x0. Aos 35, teve uma falta lá na entrada da área do Palmeiras e tal, e aí eu olho para o relato e aos 35, eu estava falando, puta merda, não sei o que lá. E ao mesmo tempo que ele ia ser campeão, mas ao mesmo tempo eu falei, eu quero, do jeito que não está o São Paulo, do jeito que está o Palmeiras, eu quero devolver, eu quero fazer mais do que o 5x0 de 65 do Rio-São Paulo, que até hoje é a maior goleada do Palmeiras contra o São Paulo. E eu acho que está o jogo, está o dia, ainda mais na final, mas eu já estava, e nessa hora eu estava ao mesmo tempo fazendo as contas. Cara, eu acho que nunca teve uma final entre grandes, desde o primeiro Paulista de 1902, com uma goleada como essa. Eu comecei a fazer as finais de cabeça e tal, coisa de louco. E nisso estou pensando, sei o que lá, falei, cara, puta, e o jogo não acaba. Eu, Júpiter, levou uns 15 minutos, aí eu olho e estava 35 ainda, eu falei, cara, como é melhor estar comentando, cara. O que eu estava, o Júpiter levou 43 minutos nos 35 do segundo tempo na Elias Parque. Aí logo depois saiu o quarto gol, aí eu chorei pra caralho, ele já não lembro mais e foi festa pra burro. Mas foi maravilhoso. Animal, ó, tem mais... Está bombando aqui, está bombando. Vamos segurar o superchat, a gente já vai ler, galera. É que assim, a gente preparou o programa hoje também para homenagear todos que passaram aqui pelo pó de porco. E como a gente está na era das reacts, e por favor, parem de fazer react do jogo durante pênalti, ficar filmando, gravando... Dentro do estádio, vamos torcer, né? Vamos dar uma zica, né? É. Mas a gente vai... Cada um faz o que quiser. Primeiro, cada um faz o que quiser. Não, eu só... Eu só sou meio de talibancada mesmo, em relação... Nem jogo do Brasil, eu jogo mais Copa do Mundo esse torneço. Tá lá, Brasil... Brasil-Alemanha é 12 a 0 pra Alemanha. Tá assim, ó, torcedor, torcedor, assim... Aparece no telão. Essa pessoa não pode ser fuzilada, né? Tá rindo no quê, né? Não, é o seguinte, você não pode mais vir, não é um jogo de futebol. Que tá 12 a 0, você tá assim, aí você se vê no telão e se faz assim. Você ainda pode fazer assim, olhar e... Ou até fazer uma cara de maitrice. Mas você ficar feliz porque aparecer no telão, mandar um beijo no seu coração, no seu pâncreas, no seu complexo de golpes, vai pro inferno, cara. Porra! Aparece no telão. Que zica, zica, tá? Gritar gol também. Gritar gol entra nesse daí. Não, gritar gol mais do que tudo, até porque gritar gol é prévio. É, gritar gol é... A gente não grita campeão nem quando tá dando a volta olímpica, quando a gente tá querendo derrubar o treinador campeão, pô. É isso, ó. Vamos botar o primeiro Vale a Pena Pode Porco aqui, que foi de uma resenha com o grande Geode. Geode! Aliás, eu vou... Primeiro lá. Aí. Ó. Não, eu não vou cometer uma inconfidência, mas vai. Geode falando de Abel Feira, que é o... Hoje é um time que ataca, é um time que propõe o jogo e muita gente mantém aquele clichê, né? Passado, aquele clichê do cara que soa contra-ataca e tal, baseado às vezes em 45 minutos do jogo contra o São Paulo ou os 45 minutos do jogo contra o Flamengo, que é poderosíssimo no Maracanã. Também não vejo muito demérito você se defender. Então, cara, eu só acho que assim, você pode gostar ou não gostar de um treinador. Você pode ter uma simpatia, uma antipatia pelo cara, né? Pela maneira como ele se comporta e tudo mais. Mas é o que eu tava falando. Ser honesto pra reconhecer os méritos do trabalho, eu acho que isso é uma obrigação moral, né? Pra você, Jean, o Abel... A gente tava falando sobre o Abel Feira com o Geode e ele disse que reconhecer o trabalho do Abel era uma obrigação moral de quem analisa futebol. Eu queria te perguntar, o Abel viveu agora, tá vivendo mais uma crise com alguns colegas de imprensa. Um deles, Mauro César Pereira, que o chamou de colonizador por conta da resposta sobre o Gabriel Verão. E o Abel disse que vai até agir na esfera civil aí contra esses ataques. Eu queria que você comentasse o que você pensa sobre isso. Você fez um texto muito legal também de que concorda com o Abel, de que o atleta... O Abel não tava falando do povo brasileiro ali, né? O Abel tava falando do atleta brasileiro que tem uma formação que precisa ter um olhar mais de atleta, né? E o povo brasileiro, de um modo geral, também. Enfim, como que você vê essa guerra do Abel contra alguns jornalistas e se você acha que... Ou do caso de alguns jornalistas contra o Abel, né? Você acha que pegam no pé dele porque ele treina o Palmeiras ou porque ele gera uma antipatia... Ou porque ele é português... Pelo combo. Tá tirando... Pelo combo, embora... Mas o do Cônides é português também, eu não vejo ele tomar seite todo. E a seita do Jorge Jesus, falando em termos seita, né? Também é gigante, né? Então, o Abel... E aqui, a Tâmara pode pôr com o Palmeiras falando sim, mas eu posso dizer até por uma certa experiência e estudo, né? E trabalho, e não trabalho só com o Palmeiras, e sou muito criticado também por conta disso, que não é só porque ele é português e vencedor. Tem o fato de ser treinador do Palmeiras, tá? Não vou dizer e não é mimimi de palmeirense, chororo, não. Não, é uma constatação meio que histórica, aconteceu muitas vezes, né? Mas enfim, mas não quero dizer que é só isso. É um pacotão. O Abel não é um cara fácil, evidentemente que não é. E ele mesmo admite, e ele erra demais, e erra contra ele e contra o Palmeiras no nível de reclamação da arbitragem. Que é o pior momento da arbitragem brasileira pra mim. Até porque tem o Vara... Minha mãe com controle remoto, o Vara. Sim. O que adianta ter 200 botões e você não sabe ligar? Então assim, não adianta. Os caras conseguem piorar. Minha mãe ainda vai queimar o bairro por causa disso. Tudo disso, enfim. Ok, arbitragem ruim, ok. Mas mesmo assim, ele mesmo admite que ele erra. E nesse caso específico, o Abel errou pra mim ao generalizar de que o brasileiro... Eu entendo que ele falou do Verão, mas ele falou... Eu não vou puxar aqui a frase, mas é só lembrar. Ele fala do brasileiro em questão de formação. Agora cá entre nós. Que ninguém nos escute aqui no Pau de Porco. E tá errado? Não. Claro que não. Gente, a gente sabe. A gente só vê o trabalho nosso aqui. Não tô falando que a gente tá certo e o público está errado. Quantos problemas de interpretação de texto a gente tem, Cacilda? E às vezes nas minhas querelas em redes sociais, às vezes eu entro... Aí eu não respondo... Eu tento fazer por DM. Eu falei, velho, você tá brigando comigo e a gente tá falando a mesma coisa. É coisa que mais me deixa enlouquecido. Não é o cara que briga comigo. A gente pensa diferente. É o cara que briga comigo e o senhor que a gente pensa igual. Eu falei, cara, eu tô usando outras palavras pra dizer a mesma coisa, velho. Tá assim. Então, Abel... Eu coloquei. Abel, você erra ao generalizar. E ele generalizou. Mas, infelizmente, os colegas, alguns, não tô falando que todos, e não é nem por maldade, é por um pensamento que cada um tem que pensar o que pensa, né? Eu, embora eu acho que falar o que pensa, normalmente, quem fala o que pensa não pensa no que fala, né? Muitas vezes. Mas, enfim. O cara tem que pegar e minimamente falar, velho, eu estou generalizando. Seja o que for, né? O Abel não pode responder sobre a batalha de Alcácer Kiber. O Abel não pode responder sobre os bandeirantes. O Abel não pode responder nem pelo Verão se chutava lá pra fora. O Abel tem que responder por ele e isso ele fala. Tá? Então, assim, e o problema da falta de educação no Brasil é recorrente desde que o Cabral chegou. De Quintes. Cara, assim, é básico, é triste, é lamentável. Então, se alguém diz, ah, mas o cara não pode vender. Pode e deve. A gente tem que ter o mínimo de humildade pra entender. E humildade, não tô falando nem em questão de xenofobia, de entender que a coisa tá errada mesmo. Eu acho que o Abel extrapola, não só na beira do campo. Algumas situações, sim. Mas também se extrapola quando fala que é colonizador. Pra mim, se extrapola quando fala que ele é eurocentrista. Algumas coisas podem ser tal. Mas, gente, dialogar. O Brasil também foi campeão do mundo em 58. Quando veio o Bela Guttmann pra ser campeão. Paulista em 57. O auxiliar técnico era o Vicente Fiola, que seria o treinador do Brasil na Copa da Suécia. Tem que ter essa troca. Trabalho fantástico, maravilhoso no Jorge Jesus em 19. Trabalho com o enteiro muito bom do Vitor Pereira agora. E outros caras que vieram de fora. E outros trabalhos ruins também. Sapinto no Vasco, o Jesualdo no Santos. Alguns até porque não tiveram tempo. E do Abel, que em três meses já ganhava a Libertadores. Mas mesmo assim, jogando feio. Em cinco meses ganhava a Copa do Brasil. Ah, mas a culpa é do Renato. Aí, 27 de novembro, o ganho do Flamengo é a culpa do Vento. Sabe, porra? Não, Andréas Pereira. A culpa é do... É só do Andréas Pereira? Não, a culpa é só do Renato? Com 72% do aproveitamento? Eu acho que não. Aí, uma coisa. Aí, do outro lado, né? Cabeça fria, peruca quente. Peruca morna, coração quente. Já é uma hora. Cara, você pode achar o que quiser. Uma hora é o melhor. Mas eu acho que num clube que tem Wanderlei, Luxemburgo, Filipão e também Oswaldo Brandão, o homem tá dando a seta pra atropelar pela esquerda. Mas ainda eu acho que Luxemburgo, Filipão e até o Brandão estão à frente do Abel. Mas o Abel tá sim. E se você pegar o... Porque o Brandão, ele foi campeão lá em 47. Foi super campeão Paulista em 59. Ganhou a primeira taça Brasil de 60. Montou a segunda academia. O Brandão tem a história absurda, mas principalmente, olha os jogadores que ele teve pelas mãos, né? Em várias épocas do futebol e, claro, do Palmeiras. O Wanderlei praticamente só teve time bom. E fez times maravilhosos. O time do primeiro semestre de 96, fantástico. E o que saiu da fila de 16 anos, em 18 meses, ganhou 5 títulos. Nunca aconteceu com um time saindo da fila. E numa época que você tinha um São Paulo bi da América e bi mundial. Então não era pra qualquer um. E tinha os tempos das vacas gordas da Parmalatia. Via lá que tinha montado pela Parmalatia. Agora tem um time muito bom. Já tem jogadores históricos, claro. Mas não se compara tecnicamente os times que o Brandão e o Filipão, principalmente na primeira passagem do Filipão, tiveram à disposição. E o Filipão agora campeão de 18 com um puta mérito. Porque o Palmeiras, em 14 aos 38 jogos do décado brasileiro de 2018, foram times alternativos. O Palmeiras estava pensando mais na Libertadores. Então tem um puta mérito. Mas agora, ao mesmo tempo, se você pensar, olha a base do Abel. O Everton já está, pra mim, entre os cinco maiores goleiros da história do Palmeiras. Marcos Rocha, pra mim, já está entre os cinco melhores laterais direitos do Palmeiras. Gomes é o maior zagueiro do século e está entre os dez maiores zagueiros do Palmeiras. Eu boto dez, porque ele joga pra direita e pra esquerda. Então, aumentando um pouquinho. Danilo, é que é competição muito foda a partir desse meu campo. Mas o Danilo, se mantiver esse nível, pode sonhar em estar entre os cinco melhores volantes da história do Palmeiras. Rafael Veiga, aí é mais complicado. Mas, por exemplo, pra mim, muito mais jogador... Entre os dez, tá? O Veiga pode entrar, porque tem muita gente boa. Por exemplo, eu não coloco o Valdívia nessa discussão, sem entrar em discussão. Porque a gente tem muita gente boa, cara. Mauro Betting disse aqui que não vai assistir o Valdívia no Pó de Porco. Isso é um crime. Você tem que assistir, sim. Não, não, a gente sempre assiste. Até porque ele é muito inteligente, fala muito bem. É o que mais pedem, Mauro. Porra, não. E o Valdívia é muito inteligente, ele é muito, muito bom. Foi um grande ídolo do Palmeiras. Não um craque, mas um baita jogador. Numa fase terrível do Palmeiras. Foi fundamental pra manter o Palmeiras em 14. Ele não tinha a menor condição pra estar andando no jogo contra o Atlético Paranense. Ele esteve. O mesmo cara que não tinha a menor condição de ficar na Disney, também. E foi o mais irresponsável profissional que o Palmeiras já teve como atleta. Até pelo carinho que ele tem pro Palmeiras e a gente tem por ele. Aquela coisa que a gente ama odiar, odeia amar, enfim. Um puta jogador. Mas a concorrência é desleal com um jogador extremamente talentoso como o Valdívia. E numa fase extremamente carente nossa. Mas assim, o Veiga ainda tá tentando o seu espaço. E o Dudu só perde na camisa 7 pro Julinho Botelho e o Pedimundo. E é o craque do Palmeiras do século. Então assim, falei Dudu, falei Veiga. O Scarpa é importantíssimo, mas também é concorrência enorme. Então agora, Dudu, Veiga, Danilo, Gomes, Max Rocha e o Everton, cara. Então assim, não é um time qualquer. Não é um time qualquer e um elenco extremamente equilibrado. Então assim, é muita coisa boa. Zé Rafael aí, que eu acho que talvez vai entrar aí. Que coisa impressionante. Assim como o Bruno Henrique havia evoluído muito e foi fundamental no DECA em 2018. Cara, o que o Zé Rafael tá jogando com esse a bola, o que ele tá marcando, o que tá entregando. Cara, uma coisa fantástica. Mérito do professor Luxemburgo, que muitas vezes o pessoal esquece, né? Que foi ele que o colocou mais atrás. Foi ele também que subiu o Danilo. Subiu o Danilo também, foi subindo e tal. E é interessante, o Danilo é o que dava menos bola entre os três, né? Mas mesmo assim, acaba o Gustavo virando mais do que os outros, dos outros porquinhos. Mas enfim. Então assim, o Abel, o trabalho dele é fantástico. E a maneira como ele se expressa acaba criando algumas animosidades absolutamente desnecessárias, acho que da nossa parte da imprensa. E de novo, e sem querer defender ninguém. Nem o Abel e nem meus colegas. Não são só colegas, são amigos, né? Alguns até são ídolos, que eu discordo muito. De novo, o Mauro Beto, jornalista, o Mauro Beto em Palmeiras se discorda pra cacete, corneta muito o Mauro Beto, jornalista. Normal, né? Inclusive, acabamos de ver o Jean Odin, mas eu não vou citar uma história que foi fantástica, que a gente passou no centenário, mas pra um dia a gente conta. Fora do ar, que é muito engraçada. Durante a festa no centenário. Não, a cerimônia não. Durante o intervalo no centenário. Depois a gente conta essa história. Mas não tem a ver com o Jean Odin. Mauro, eu acho que assim, o Abel não tem times melhores que nem o Felipão tinha, ou o Luxemburgo tinha, porque o futebol brasileiro tecnicamente caiu, né? Sim, na média, sim. Os jogadores vão embora antes, o Sarrafo é lá embaixo, então um Veiga, talvez, na década de 90, não seria um nome tão forte que nem hoje. Mas aí é o contexto, o mérito do Abel. E pra você, o que o Abel precisa fazer pra passar na fila do Luxemburgo, Felipão e Brandão? Se ele tivesse ganhado o Tchau, você já teria passado? Puta, aí era um negócio absurdo, né, cara? É capaz que sim. Por exemplo, eu acho que o Palmeiras tá vivo, não é o grande favorito, até já foi um pouquinho mais, mas talvez seja o favorito pra ser campeão brasileiro, mas num campeonato muito equilibrado. Libertadores, claro que tá vivo, como tá todo mundo vivo, e pela natureza do torneio que é pontos corridos, que é mata-mato, pode acontecer qualquer coisa, como aconteceu contra o River Plate. Chegou aí, ó. Olha o filho do Gabriel, entra aí, meu. Chegou um cafezinho, viu? Chegou o filho com o café ainda, hein? Boa, Gabi. Tudo bom, Gabi, Gabi, Gabi. Que dia, hein? Bela camisa, hein? É aniversário do Henrik. Aniversário do Henrik, além de tudo. Melhor de tudo. Infelizmente, assim como o meu pai tá descabelado, né? Atrasado, que nem seu pai, né? Sempre atrasado, é lógico. Senta aí, Gabi, fica tranquilo aí. Fica aí, meu. Maravilha. Valeu, Gabi. Então, se o Abel ganha do Chelsea, velho... Ele já teria passado... É difícil. É questão do maior ou melhor, tal, mas assim, uma coisa o Abel muito provavelmente de vai passar em um puta merda mais nos dias de hoje. Ele vai ser o treinador mais longevo do Palmeiras. Ele vai ficar o maior tempo, né? Ele vai passar o Filipão. Eu lembro de esquecer essa conta. Acho que é o Filipão de 97 a 2000. Ah, de uma vez só, né? É, de uma vez só. É, um período só e num momento como esse. Mais estrangeiro e tal. Então, assim, já é muita coisa. No final das contas, eu... Claro, de novo, de coração, eu quero que ele supere todos. E o Guardiola e o Klopp também, cara. Então, assim, ele pode vir a ser. Pode vir a ser. Porque Libertadores, por exemplo. Gente, assim, deixas de ser tri... De novo, pra mim, desde abril, final de março, começo de abril, é o melhor futebol do Palmeiras no século. Sim. Tá? E por tabela, o melhor futebol dele. Agora, ganhar Libertadores, a gente sabe quanto é difícil. Sebi, desde o Boca 2001 e naquelas circunstâncias que a gente sabe como é difícil. Tri, você não tem desde o Independiente de 74, que seria Tetra da América em 75. Cara, aí é duro e todo mundo querendo. Então, pô, Flamengo e Corinthians não querem passar? O Galo agora, adversário direto, não quer devolver ano passado? Pô, o Flamengo não quer devolver o Centenário? O Curioso não quer devolver 99, 2000? Só falando de rivalidade e de Libertadores. Então, assim, pô, é muito peso. Então, no critério, mora o betting pro Abel passar esses gigantes. Ele tem que ganhar nessa Libertadores. Ele fica no topo do pódio, é isso? Até como a gente é chato. Objetivo, né? No critério do Mauro Beto. Porque não tem certo, errado. A gente é chato pra caramba. Exato. Ele vai falar, não, Abel, ainda precisa ganhar o Carioca e uma Champions. A gente vai ser... É aquela coisa, não é tudo isso. É a primeira, né? E é legal, porque o Abel, se eu falar isso, claro, ele vai ficar puto. Como vai ficar puto de sempre, mas o meu tênue vai falar, pensando bem, por que não? E é legal que a gente tenha esse negócio. A gente precisa ter aquela linha tênue, que uma coisa é cornetagem, outra coisa é cobrança. Aquela coisa básica do Palmeiras. Está 8x0 porque não está 9, né? Mas ao mesmo tempo, está perdendo 4x0 que perca por 15. A gente tem essa coisa. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque se a gente fica aquela coisa... Tem um grupo de zap de amigos aqui, que toda hora que o Palmeiras joga mal, ele fala é o Bayern da Pompeia. Ou não joga tão bem, né? O caso da derrota pro São Paulo, 15 minutos brilhantes, né? Jogou muito bem de modo geral, teve aquela polêmica da arbitragem, polêmica, enfim. Teve aquilo lá, aconteceu historicamente em 20 duelos, em mata-mata, o jogo único, valendo o título desde 1972, desde o Laudo Natel. O São Paulo venceu 15, o Palmeiras ganhou 5. Então, assim, a gente tem a zica com o São Paulo, como o Corinthians tem a zica com o Palmeiras e o São Paulo tem a zica com o Corinthians. O trio de ferro faz esse ciclo aqui. Então, é normal, acontece, cara. E, de novo, não é tanta diferença assim. Aí entra o mérito do Abel e comissão técnica, de um puta trabalho. E a gente tem um elenco bem equilibrado, mas que está precisando de reforços. Flaco, excelente. Acho que o Flaco vai dar muito certo. O Benetial vai ajudar muito. E o Verão não se ajuda. Mas aí a gente não se ajuda também. A gente vai falar do Verão já, que é um assunto que eu quero falar. O Guilherme Semeschi mandou 5 aqui. Ele falou, salve, Mauro e rapaziada do Podporco. Grande trabalho de vocês. Mauro Bet, manda um abraço para o meu pai, João Ricardo Semeschi. Ele é seu fã. Opa, João Ricardo, um abraço para você também. Ó, René Garcia Previato, um dos nossos apoiadores, está aqui ao vivo no Podporco. Mandando ao mesmo tempo. Mandou 6, Mauro. Milagre, gente. Muito bem, aproveita e manda uma pizza também. Parabéns ao Podporco pelo primeiro aniversário. Conteúdo excelente de palmeirenses para palmeirenses. Muito obrigado por todo o apoio, Renanzão. Tamo junto. O André Cachoeira mandou 5 doleta aqui. Ela falou, Mauro, no aeroporto para buscar o Bora foi uma das maiores ricas da história da CEP. E abraço de Orlando, Flórida. Ó, e abraço para Orlando. Até aproveitando sobre isso, está o Gabriel aqui. O Gabriel defende sempre o Bora e defende até. Mas o pessoal me zoa na Jovem Pan e está valendo. Mas eu quero insistir, não é porque o Gabriel, meu caçulo amado, está aqui. O Gabi falou na sexta... Foi na sexta, né, Gabi? Que você falou, vamos pegar o Borra no aeroporto? Acho que foi à noite. Falei, vamos. E por que eu também aceitei? Primeiro que eu nunca tinha feito isso com um atleta. Eu já fui receber, por exemplo, em 9 de dezembro de 79, domingo à noite. Depois dos 4 a 1 sobre o Flamengo, quartos de final. Ou a fase anterior à semifinal do Brasileiro era de 79. O Timarzo do Telesantana. A gente foi pegar... E era muito legal. Nem no raio, não tinha 79, não tinha nada, né? A gente foi recepcionar a delegação do Palmeiras chegando de Electra pela ponte aérea. Depois do jogo no Maracanã. E paramos a Rubem Berta. Parou mesmo. Foi uma loucura, um negócio maluco, né? Não era muito normal aquilo à época, mas ok. E foi fantástico. E eu nunca tinha ido recepcional, um jogador, né? É o que o Gabriel falou. E é aquilo que eu acabei de falar sobre ir ao jogo, como foi nos 4 a 0 na final, comemorando com o Gabi, com a Silva. Se permitiu ser torcedor ali. Cara, eu falei, eu tô não só me permitindo, torcedor, eu tô podendo usufruir uma coisa que é a única coisa realmente ruim do meu lado profissional, de fazer o que eu faço. É assim, quando o Palmeiras é campeão, e não é só quando o Palmeiras é campeão, quando o Palmeiras perde um título ou um jogo importante, um clássico, uma classificação agora, eu não tô com o Gabriel, eu não tô com o irmão mais zero dele, Luca. Eu não tô sendo o pai de um palmeirense. Graças a Deus e graças, sobretudo, a ele mesmo e aos meus pais, o senhor João Mico que tá lá em cima e a dona Lucila, que ainda está entre nós, porque a sorte é nossa que ela é surda. Deus chama e ela não ouve e ela se mantém com a gente. Porque é assim, eu não consigo ser nessa hora que é fundamental, pai, porque eu tô transmitindo, eu tô na cabine, tô no estádio, tô no estúdio. Então eu falei, porra, irrecepcional, Borja, é como se tivesse num Palmeiras e Corinthians, puta, vamos comemorar e vamos abraçar. Então foi legal pra caramba, já acordou, acho que é 5 da manhã, sei lá, acho que tem uns 10 pra 5, sei lá, fomos, foi muito legal, cara. Então é cheiaço o aeroporto. Cheiaço, cheiaço, muito legal, o povo divertido, iria buscar o Borja, iria buscar o Merentiel, talvez agora não, porque o pessoal já tá com essa coisa, não vai. Era o porco dar uma zica. Então, mas assim, cara, eu faria tudo de novo, porque foi maravilhoso. Eu não encontro o meu com o meu filho e com o Palmeiras, já que a gente não pode estar na esmagadora maioria das vezes juntos, celebrando o Palmeiras e até as derrotas que formam o nosso caráter. Tá aqui o meu velho amigo Greg de Dante e de Palestra Itália, quantas vezes a gente se encontrava saindo do estádio. Puta, que barbada. Vamos lá, vamos lá, bizu, né? Ah, bizu, sabe? Então, pô, darinta, Deus, diabo. Ó, o João Guitz, Família Semesk, tá em peso aqui, ó, mandou 10zão. Grande Mauro, enciclopédia em pessoa, manda um abraço pro meu neném, Guilherme Semesk. Opa, Guilherme. Ele gosta tanto de você que vai deixar o cabelo igual, abraço. Ó, eu passo o endereço, é um pouco mais caro, mas beleza, não tem permuta. Olha essa presença ilustre aqui no chat, mandou 110 reais o Wilson Simoninha, convidado ilustre do Pó de Porco. E aí, ó, pra entrar no assunto, Verão, já agradecendo o Simoninha, não só por ter vindo no Pó de Porco, mas ser um parceirado. Mas é, esse não existe, cara, o Simoninha, o Simoninha só tem um defeito, cara, ele não é palmeirense. Cara, até isso, cara. Ele me mandou um áudio ontem falando, Gabriel, eu até falei com o Mauro aqui, eu não tô conseguindo viver direito com essa história do Verão, como pode o Palmeiras vender? Como pode o Palmeiras vender esse moleque tão barato? O que que tá acontecendo? Você viu o áudio que o meu Gabriel mandou aqui, mandou muito bem. O que tá acontecendo, Mauro? Eu também, ontem, fiquei o dia inteiro amargo, isso mexeu comigo de um jeito. É que ontem tava numa correria, e até tava falando do Simoninha ontem num podcast que eu participei lá no Banca Braba, um beijo pro maravilhoso Thiago Ventura, pra Jaque, Marcao, TB Grande Palmeiras, e o Belo Tanja, tá falando bem do Simoninha, porque só consegue falar bem do Simoninha. Cara, eu não vou dizer que foi a mesma coisa, mas um dos dias, aliás, um dia que eu nunca vou esquecer mesmo. Gabriel, entenda, assim como o 16 de outubro de 2001 virou outra data, porque é o dia que nasceu o meu Gabriel, o 3 de setembro sempre foi um dia muito importante pra nós. 3 de setembro de 72 é a primeira lembrança que eu tenho de um jogo do Palmeiras viva, vendo pela televisão. Palmeiras 0, São Paulo 0, Palmeiras campeão invicto, Paulista de 72 com aquele 0x0. Era um dia depois do meu aniversário. Eu lembro que eu tava tomando um Guaraná caçulinha que tinha sobrado da festa, vendo nervoso tal, e o meu pai comemorando, a gente vendo pela TV, o Palmeiras sendo campeão no Parque Embu. Aí vai pra frente. Três anos depois, certinho, 3 de setembro de 75, por um milhão de dólares, olha o que era a época. Era 600 o Luiz Pereira, 400 o Leivinho, o Palmeiras vendia o Luiz Pereira e o Leivinho, e oficialmente no 3 de setembro de 75, acabava a segunda academia. E pô, viria no ano seguinte. Pro Atlético de Madrid, né? Pro Atlético de Madrid. E ali eu chorei pra caramba. Foi a primeira vez que o futebol me fez chorar, até porque era a segunda academia. Eu começo a lembrar de futebol de 72, e pô, é 72, ganha tudo. 73 é bicampeão brasileiro, eu tava no estádio com meu pai, 74, 22 de dezembro, ganha do Corinthians, 1,1,1,1,1,1,1. Então eu só tinha alegria até então. E é um texto que eu falo muito, é uma das biografias que eu tô escrevendo, é do Luiz Pereira, a convite dele, que é uma das maiores honras da minha vida, e alegrias, claro, e amizade que eu tive, trabalhei também com o Leivinho na Band também, ali era como se estivesse morrendo alguém pra mim, eles indo jogar na Espanha. Eu tinha acabado de fazer nove anos, né? Pô, ali foi uma perda, pra mim, absurda, e ajudaria o Palmeiras depois a ficar 16 anos sem título, embora ganhasse o Paulo em 76, e com parte do dinheiro, comprando o Tônio Catarina, comprando o Jorge Mendoza, ok. E aí passa, vai pra frente, 13 de setembro de 86, que acontece Palmeiras 1, Inter de Limeira 2, cara. Mesmo dia, 13 de setembro, né? Mas você vê como o jogo vira, 13 de setembro de 98, nasceu o Luca, meu filho mais velho. Ah, e o jogo começou a virar. Começa a virar, então assim, o 3 de setembro pra mim é uma data absurda. E voltando à base disso aqui, o Verão ontem, que é 20 de julho. Cara, assim, vender o Verão, primeiro que é esperado, vai? Mas por esse dinheiro, e não vou citar outros negócios, até porque inclusive de negócio eu não posso falar, se eu soubesse ganhar dinheiro, eu trabalharia muito menos. Eu ganharia mais dinheiro em outros lugares, trabalharia muito menos. Eu sou péssimo pra negociar, tá aqui o Gabriel pra provar que o pai dele não sabe trabalhar, não sabe ganhar dinheiro, não sabe negociar. Agora, Palmeiras sendo presidido por quem é, não saber vender, aí é difícil. Porque de fato, você pode dar discussão que for, ainda com a porcentagem do Santa Cruz de Natal, pode ser o que for. O dinheiro que o Palmeiras tá vendendo, o Verão, é difícil explicar, cara. Eu também não consigo entender, cara. Eu sei que o Mauro e o Gabriel acham que foi uma venda absurda, eu penso um pouco diferente. Quantos vocês acham que seria justo vender o Verão? Foi, digamos, 10 milhões e meio de euros, né? É o total, né? O Palmeiras fica com 60% e... Ainda não tem... O pacote. Ainda não tá se deferindo. Mas o que eu vi é... Em algumas porcentagens... 10 milhões, aí se alcançar as metas, chega a 15 e mais 10% eu vendo a futura. Ainda é pouco. Ainda é pouco, tá. Então, que número seria bom pra vocês? O Grêmio vendeu o PP pro Porto, o PP 23 anos, vendeu acho que por 15 de euros. Não, a gente pode colocar... Assim, o Verão pela idade. De novo, eu não quero ser indelicado de falar com outros jogadores, tá? Sim, sim, eu te entendo. Mas é só pegar aí várias pessoas, inclusive, não só a imprensa, e cada vez mais trabalhos como os de vocês do Pau de Porco, que são imprensa, mas enfim. Mas, gente, até de torcedor, cara de engenharia, é só listar várias listas feitas de negócios mais recentes, não precisa ir tão longe, nos últimos 5 anos. É uma venda ruim. É uma venda ruim. Sim, eu concordo. Você pode pegar e falar, pô, venderam o Rodraigo por 50 milhões. Não, não, ok. O R&E do Flamengo por 30. Ah, o Arthur lá na época do Grêmio foi por quase 30. Mas o Arthur já tava solidificado. Ok, esses 97... Perdão, esses 97 jogos do Verão, 14 gols marcados, e não sei quantas assistências, mas uma basta. Exatamente, não me lembrava do Galo. E acabando de entrar, ok. Mas assim, ele, até pelo número de lesões, e algumas lesões sérias que passam pelo corpo dele, mas passam, infelizmente, por aquilo que a gente tem visto, por algumas faltas de profissionalismo dele. Eu não quero ser ainda mais leveando de falar que é um irresponsável. Não, mas assim, as lesões que eles estão tendo aí é uma questão científica-tecnológica. São lesões de pessoas mais velhas, no sentido de que precisa se averiguar o que tá acontecendo com ele. Sim. E até pela própria característica dele, em qualquer época do mundo, um cara de imensa explosão. Sim. A chance de você se lesionar é maior, porque é um torque, é um turbo, né, liga o turbo e... E aí a frustração é um conceito subjetivo. Por exemplo, insisto aqui e repito até porque falo com ele e falei várias vezes com o pai dele também. Não há... Não houve, desde 26 de agosto de 14, e claro, não havia na época base do Palmeiras, havia o Zé Roberto, que estava na base da Portuguesa em 1914. Mas enfim, beijos, Zé. Mas assim, nunca houve um jogador como o Hendrik no Palmeiras, na base do Palmeiras. O Berdan veio de Sorocaba. O Aldemar Filme veio da Vázaro Glicério. O Marcão veio da Lençoense, passando por três meses no sub-vindo do Corinthians. Magrelov, Mazola, veio do Tracicaba. Jesus também chegou mais tarde. Jesus chegou, mas mesmo assim, não há nada parecido com o Hendrik na base do Palmeiras. Desde os 11, né? Desde... Puta, desde os 10. O Verão tá desde quanto? Acho que o Verão chegou com... Um pouco mais, 14 ou 15. 13, é. E assim, o que o Hendrik faz com 15, eu... Eu pego aquele tweet do Gary Lineker, artilheiro da Copa da 86, ótimo comentarista apresentador na Inglaterra. Esse moleque não tem 15 anos, quando ele viu as primeiras imagens de gols do Hendrik. E é assim... E de novo, eu não sei o que vai acontecer. Eu também era muito fã do Pato. O Pato não rolou. O Verão pode rolar, pode não rolar. Todos pra que role, em todos os sentidos e tal. Mas de novo, e acho muito legal histórias como a do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo não era tão Cristiano Ronaldo quando ele começou. Até os 20 anos, o Verão tem mais gols na carreira do que o Ronaldo, né? Então, o cara tá assim... É maravilhoso. Se basear em números... Se basear em números é muito difícil. A galera fica pegando os números do Verão pra justificar a venda e eu acho muito perigoso porque, cara, ele provou nesses últimos dois jogos que ele é importante sim pra ele. Ele é importante sim. Pra mim é o melhor reserva hoje do Palmeiras. Há alguns jogos até como titular pra mim ele tem que ser. O Hendrik, cara, assim, de novo, claro que a gente não tinha imagem, eu acompanhei já, tô desde 90 nisso aí mais próximo, mas a gente tem praticamente imagem do Ronaldo Fenômeno no São Cristóvão e mesmo ele chegando no Cruzeiro. É desse nível, cara. Eu tô pegando o Ronaldo Fenômeno porque é desse nível, cara. Com essa idade, com esse potencial, o Hendrik, eu nunca vi. No Palmeiras não, até o Palmeiras dificilmente revelava. Agora, então, é uma coisa dizer que o cara é o maior jogador que o Palmeiras já teve na base, é uma coisa. Se vai ser outro, por exemplo, o artilheiro da base corinthiana, se não me engano, ainda é o Lulinha. Embora fosse outra coisa, fosse outra função. E se imaginava muita coisa do Lulinha que acabou não rolando, mas assim, não rolou por uma série de circunstâncias e situações, mas nem pode ser o peso dele. Mas eu falo isso do Hendrik, porque o Hendrik, até nisso, é de uma maturidade e um berço maravilhoso, cara. Conversando com ele sobre quando ele... Falei, Hendrik, e aí? Como é que foi lá na Europa, né? Agora que você viu o Paris Saint-Germain. Cara, ele começou a falar do Mbappé e que ele falou, pô, e aí os caras, né? Pô, o Mbappé, né? Que é algo semelhante também de nível, de noviciado, potencial absurdo do Mbappé. Ele começou a falar umas coisas do Mbappé, que ele viu no estádio, que eu fiquei impressionadíssimo, porque um Pedrinho, que é um puta analista, não, Pedrinho do Sport TV, nosso ex-Pedrinho do Parmeiras. O Pedrinho, talvez eu enxergasse o Hendrik com 15 anos no estádio, viu. Que ele falou, ele falou, principalmente, basicamente era uma questão, o Hendrik falava, fiquei impressionado com ele, era um escanteio contra o Paris Saint-Germain, ele estava lá fazendo a função tática aberta pela direita, mas ele chamou a atenção do... Ele ficou olhando o Mbappé e de um jeito o cara falou, pô, é aquela coisa do... Sabe a fera mesmo, os caras se olham assim, você sabe, o cara com 15 anos, uma noção tática, uma noção sem bola. Então assim, o Hendrik é só se lesionar, cara, assim, é um absurdo. Então aproveitamos ele até os 18 anos, porque é aquele cara que, assim, ao mesmo tempo que hoje ele já devia estar jogando contra a América ao completar 16 anos, aos 18 já não vai ter como segurar, porque é monstruoso. Não, só pra concluir o assunto Verón e a gente se aprofundar mais no Hendrik, eu queria saber quanto seria bom pra torcida não falar, essa venda foi boa. Eu, porque... Um centavo a mais eu já ficaria feliz. Porque a galera faz, foi muito barato, foi muito barato, quanto seria bom? Pra você, Gabriel? É porque assim, eu sinto... Não, eu quero número, porque... Não, 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 você tem razão, enquanto isso você tem razão. É por causa do valor que o pessoal tem cheio no saco. Se vendisse por 50, ninguém ia falar, óbvio. Não, não, não. Mas quanto seria bom? Eu não venderia pelo que foi o Rodrigo e o Vinícius. Assim, pra mim, eu vou... Quanto que é bom pra você? Pra gente chegar numa discussão... Calma, eu posso explicar pra você entender meu contexto? Vai. É, assim, eu sinto que falta um pouco de transparência, por quê? Já vi gente falando que é por conta do dinheiro que o Palmeiras tá vendendo agora. Pra mim, o clube não tá tão desesperado assim. Parece que a gente voltou a 2004, né, Mauro? Com o Mustafa vendendo o Wagner Love ali, com o Palmeiras na liderança do brasileiro. Aí, calma. Na minha visão, por quê? O Verão tem um potencial absurdo. Pra mim, ele vai evoluir ainda mais como jogador. Tava evoluindo, sim. Ah, se lesiona demais. Ah, cortou o pé. Ah, foi na balada. Cara, se você pegar de 100 jogadores dessa idade, 90 fazem isso. Eu sei que o cara tinha que ter mais comprometimento e profissionalismo, porque ele não é mais criança. Mas, assim, por tudo que se desenhava, por ter sido o melhor jogador do mundo, sub-17, eu achei uma venda absurda, assim. E eu não... Pra mim, não entra na minha cabeça. Eu acho pouco, velho. Eu acho que, velho... Sei lá, 16 milhões de euros. 15. 15, 16. Vocês falaram em 15. Até 20. Ó, o Magic number 15, vai. Vamos lá. Não justifica pra mim o comportamento dele. Não é questão de dinheiro, porque no começo do ano teve a proposta lá do time dos Estados Unidos, 12 milhões de dólares pelo Wesley, você lembra? Exato. E recusou. E, teoricamente, o Wesley tá atrás do Verão na fila. Até o Verão. Pelo potencial, sim. Potencial. E não vendeu. Até o Verão já recebeu mais maiores e o Palmeiras recusou. Então, em seis meses o time tá mal financeiramente? Eu acho que não é o caso. Tá tudo muito nebuloso a coisa. Aí vocês me falam que 15 é bom. Tem o pacote. 15 de euros eu venderia. Se ele alcançar as metas, bate 15. Pelo que eu... Eu vi a informação do PVC que falou, se bater as metas, bate 15 milhões. Então chega ao número que vocês querem. Não. Se tiver mais uma venda futura... Exato. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar mais na venda futura do que nessa venda agora. Na minha opinião. Se ela acontecer, torçamos que... Exato. Vou torcer. Então, esse... Até porque o Porto é craque nisso, né? Levou o Casimiro, que não valia nada. Vendeu o Hulk. O futebol... O Porto e o Benfica. O próprio Luiz Dias. A gente fica até mais do que o Porto, né? Luiz Dias agora. Os caras tiraram do Junior Bayern. Aquilo não valia nada. Não, Luiz Dias era o cara que pediu até o Palmeiras. Pudiu até o River Plate, no Flamengo, no Galo. O Hulk venderam o cara. O Ramires, o Ramires... O Falcão Garcia. Dá pra falar até amanhã os jogadores que comprou barato e vendeu caro. Mas por isso que eu entendo esse alvoroço. Porque 10 milhões parece ser barato, se comparando com os outros. É pouco. Mas aí a gente chega numa conclusão que pra vocês 15 seria bom. Só que se ele alcançar as metas, chega 15. Sim, mas ele chegaria 15 com as metas seria mais. Aí tá. Pra agora eu acho pouco. Eu sei que de novo não é o meu dinheiro. Eu tava falando um cara que não sabe negociar nada. Não sabe comprar, não sabe vender. Eu recebi um... Não posso citar até com o Palmeiras. Um VIP, um Very Important Palmeirense. Ele falou, o melhor negócio seria fazer o seguinte. O Palmeiras vendia o verão pro São Paulo, porque o São Paulo sabe vender. Aí eu... O que sobrasse da greda que o São Paulo venderia pro Porto e a gente ficaria com a greda. É uma ideia. Ah, é. Eu acho esse assunto difícil. Porque o Palmeiras... O Palmeiras tem um histórico de não vender tão bem igual o São Paulo. E aí eu acho que desvaloriza... Desvaloriza um pouco a base do clube. Você vender um ativo desse por um... É, fica... Eu acho que tirando essa do Verão, vamos botar que foi uma negociação ruim. Mas as últimas vêm bem. Sim, Gabriel Jesus foi... Jesus, Vinha foi bom. Sim. Pela posição. A própria contratação do Mina e do jeito que foi e ficou foi um baita merto do Matos. Até o Borja que tinha dado tudo errado. Agora o Palmeiras conseguiu recuperar uma boa... Uma boa... E assim, o Gabriel, até pra defender o meu Gabriel aqui também, é bom lembrar, né? Ou mal, sei lá, enfim. O Borja é fortilheiro do Palmeiras em 18. Não, ele foi importante. Foi importante. Não foi... De novo, aquele ajuste de expectativas. Exatamente. O Verão não foi aquilo que a gente podia imaginar como o craque em 19, do Mundial Sub-17 e tal. O Borja, pelo investimento, o jogo mais caro da história... É o caso, por exemplo, de vendas. E até o Leandro Damião, quando saiu pra fora, foi mais caro. Quando o Santos paga 42 milhões de reais pelo Leandro Damião, era o jogador mais caro. Era mais caro até a época do que o Alexandre Pato, quando veio pro Corinthians em 13. Pô, aí fica aquela coisa. O próprio Vitinho sofre isso até hoje no Flamengo. Na época, o jogador mais caro da história do Flamengo... Porra, é difícil, cara. Se o cara me pagar um bilhão de reais, eu não vou me merecer. Você pode ser o melhor ou mais esforçado profissional, aquela coisa. Aí fica essa coisa do custo-malefício. Fica um negócio pesado. E a conta não fecha. O próprio Lucas Lima, não tô defendendo aqui o futebol, mas ele acabou sendo muito caro em todos os sentidos, né? E acaba vendo a conta que não fecha, velho. Aí fica difícil mesmo defender. Eu acho que aprendendo com o caso Borja, o Palmeiras tá tentando blindar o máximo possível o Lopes. O Lopes veio por uma bala. Só que ninguém fica falando, pô, foi 10 milhões, 11... E nem deram... E se a gente tivesse acertado o Pedro? Não deram a camisa 9 pra ele. Pra mim, de propósito, deram a 9 pro Merentiel pra dar uma desfocada. Então foi o que o Mauro falou. Se o Borja viesse de graça, ele teria sido uma baita contratação na época. E agora você imagina? Porque como teve aeroporto, até o Mauro foi lá. Aí ajudou a fuder imagem do Borja. Exato. E se o Flamengo tivesse aceitado a última proposta do Pedro? Que absurda. Ele tinha que fazer chover carne e vete. Então, você vê que esse negócio é complicado. E eu acho um ótimo jogador que tá voltando a jogar. O Flamengo que tá voltando a jogar muito bem. Cara, assim, então, Pedro, seria carésimo. Então, ao mesmo tempo, é uma coisa maluca. Pô, agora a Leila não tá investindo nada. Ele é investido uma grana que eu... Eu adoraria ter o Pedro no Palmeiras. Pra deixar muito claro, por dois motivos. O Pedro jogar no Palmeiras e o Pedro não jogar no Flamengo, não está disponível no Flamengo. Sim, com certeza. Então, é aquela coisa que você contrata e tira do rival diretíssimo com o meu Flamengo. Matos adorava fazer isso. E é ótimo. O Vanderlei, o Luxemburgo fazia isso a vida inteira e muito bem. Ah, é um exagero. Não, cara, faz parte do negócio. Não é nem futebol, é matemática. Eu ganho um negócio aqui e tiro do outro. Pô, soma, tira, enfim. Ó, o Flamengo, pensando nisso, não vendeu o Bruno Henrique pra gente. Quer dizer, o Santos, quer dizer... O Santos, pensando nisso... A proposta era melhor. A proposta era melhor. Não vendeu sabendo que era um concorrente direto e faz parte do jogo. E maldade seria que depois o Flamengo... O Santos perderam o Brasileiro de 19 para o Flamengo do Bruno Henrique, que era mais direto do que foi o Palmeiras, inclusive. Mas faz parte. Eu também, eu dirigente, eu não venderia ninguém, ninguém, ninguém pra nenhum clube meu co-irmão. A proposta é direto. Acabamos de falar aqui, que tava na nossa live o Baldock, a filha do Baldock, provavelmente, a família do Baldock, que foi um zagueiro que o Palmeiras negociou com o Corinthians em troca do Polaco. Foram o Baldock e o... Meu Deus, mais um do Palmeiras que foi pra lá. Mas por que o Palmeiras negociou o Baldock e o zagueiro, um zagueiraço, desde que havia chegado o Palmeiras em 67, campeão do mundo, reserva do Brito na Copa de 70? Por quê? Porque havia o Luiz Pereira desde 68. Então o Palmeiras trocando baita zagueira pra um zagueiro que é o maior zagueiro da história, o maior zagueiro artilheiro com 38 gols com o Luiz Pereira. Mas na época, lá em 71, eu ficaria meio assim, pô, tudo bem, pra ter... E era o Polaco, que era o famoso leão, Eurico Luiz Pereira, Alfredo Izeca, era pra ser leão, Luiz Pereira, Polaco Izeca. Só que o Polaco se machucou no torno lá de mar, deu o plato, Alfredo entrou e ficou, desde o jogo contra o Boca. Mas enfim, o Polaco era muito menos jogador do que era o Baldock. E era um negócio de risco, e deu muito certo ao final das contas. Então assim, eu evitaria a célebre troca de 89, que a gente na maldade fala que trocou o Ribamar pelo Neto, mas era Ribamar, Edida, lateral de seleção, campeão do Brasil pelo Curitiba em 85, por o Denis, que estava muito desgastado por 86, não era mal lateral, mas errado. E o Ribamar, mas a gente só falava Ribamar e Neto. Claro que eu não teria feito esse negócio, porque o Neto é muito melhor jogador do que o Ribamar, né? E o Pacotão maior. Mas eu acho que todo esse tipo de troca, assim, ou negociação envolvendo um adversário direto, eu, historicamente, não faria nunca. Nunca. É difícil... Joino pro Pelé, não faria nunca. É difícil você ver casos que deu certo pros dois, né? Ah, mas Jato e Pato, eu acho que é um caso que deu certo. Foi, até que era um negócio, era dois anos, a diferença era descomunal, então, soma daqui, tira dali, o Jato só foi muito bem, melhor no Corinthians, mas o Pato meu que teve os seus últimos melhores momentos pelo São Paulo. Foi um negócio interessante, assim. Ah, já tiveram umas trocas interessantes entre clubes brasileiros aqui. Não, não, tem várias. Marcos pelo... Sabe o... Marcos Rocha pro Roger Guedes, sim. Sim. Agora, Pierre pro Ricardo Bueno. O próprio Mike, o Mike foi troca pelo Robinho. O Palmeiras mandou o Robinho pro Cruzeiro, o Mike e o Palmeiras... E também foi um negócio que acabou sendo... E teve o Fabrício também no negócio. Jogou, porra. O Albin teve os seus momentos lá. Marcos Costa pro Roger Guedes, eu acho excelente. Ele é bem pra Copa do Brasil, acho. Agora, até pra compensar o Pierre Filipão por Ricardo Bueno. Ah, não, essa aí foi... Essa foi, mano, inacreditável. Ricardo Bueno é meu camisa nova no Nightmare Team, porque eu jogaria um ataque ele e o Joino. Com o Daniel Lovinho aberto na direita e Marcos Pardalzinho aberto pra esquerda. Meu campo, Suca, que não é da época de você, e o rival do Genérico. O Ozil ficou com uma má fama, quem tá meio fora de fama, mas ele é bom jogador. E naquele time espetacular, primeiro semestre de 96, não precisava tanto. A troca do Pierre e o Ricardo Bueno foi pior do que a do Barcos, com o pacotão lá, Leandro... Rondinelli, Rondinelli... Chegou o quinto jogador, Marcelo Moreno, Wilson... Wilson e o Leandro Calopsita, que até chegou à seleção, naquelas seleções meio alternativas, mas o Leandro chegou. E o quinto não veio, né? E ia ser o Marcelo Moreno, que o pai dele ficou falando as asneiras lá. O quinto virou fantasia de carnaval do Leandro e Rondine, ele contou aqui. É sensacional. O quinto, eu costumava falar do pai do Marcelo Moreno, mas ele faleceu há dois meses, então eu vou deixar quieto. Inclusive, eu contei lá no Paraguai, agora que a gente foi contra o Seu, os caras não sabiam dessa história, que o Palmeiras tinha essa birra com o Marcelo Moreno. Que lá eles chamam de Moreno Martins, né? Eles nem chamam de Marcelo Moreno. É, porque acho que ele não foi aproveitado. Já temava de alguém. É, e era meio que na época da academia e tal. E aí, pra quem não sabe a história, mas resumidamente, ele falou que, inclusive o homem de visão, né? Que meu filho não vai jogar nesses clubes falidos como Flamengo e Palmeiras. Clóvis Rossi concordou com ele, né? Exatamente. Também, com todo o respeito, já desrespeitando o Clóvis Rossi. Também porque o cara fez o que fez, mas já no... Já falou no primeiro pó de porco, já. Um abraço pra... Inclusive, o Humberto Silva mandou dois dólares aqui. Ele falou, Mauro, você defende o Mundial de 51? O Mauro deu uma aula no primeiro pó de porco dele. Tem um corte lá, um dos primeiros cortes da nossa história. Mas obrigado pela pergunta. E tem um outro pó de porco que, se você assistir também, vai ser uma aula sobre 51. E é o segundo Vale a Pena Pó de Porco que eu quero colocar aqui. Porque a gente teve um... E é legal estar fazendo esse programa aqui, Mauro, porque também é uma forma de homenagear tantos falmeirenses que merecem esse reconhecimento. E às vezes até merece... Não, não, não é esse não. Não, é o café pra burbo. Não, é o do Jota. É o do Jota, foi mal. Grande Jota, Cristianini. Isso, Jota, Cristianini. Aí ele estava explicando o ódio entre Palmeiras e São Paulo. Vamos ouvir um pouco o Jota aí, não sei se você viu. E os Tricas são inimigos? O senhor gosta mais de ganhar de quem? Para o senhor, quem é mais rival? Ou inimigo? O Corinthians ou São Paulo? Eu gosto de ganhar de grandes times de futebol, porque eu gosto de ganhar do Corinthians. O Jota, com o Corinthians, demora 90 minutos. É muito. Com esse outro time aí, é 24 horas. Não acaba nunca, né? Não, não acaba nunca. A gente pode ganhar sem precisar de algum motivo para criar... Mão-preendedores, né? Sem clavos. Eternamente. E mal agradecidos, né? Isso é Jota, Cristianini, falando sobre o São Paulo. E, cara, após esse jogo da Copa do Brasil, todo mundo falou dessa parte da entrevista. O Jota falando pó de porco que o jogo contra eles sempre dura mais de 24 horas. E é inacreditável, né, Mauro? Como pode... A favor ou contra é um jogo... Nunca acaba nos 90 minutos, cara. É inacreditável. É um jogo... Ou acaba antes, né? Acabou com 20 do segundo tempo na arrancada heroica, né? Porque o São Paulo tentou sair de campo. Exato. Não deixaram o São Paulo sair de campo. O policiamento, na época, deixou... Não, vocês vão ficar aí. Aí o São Paulo ficou dentro da grande área dele. O Palmeiras ficou do outro lado da grande área. O árbitro ficou esperando acabar o... O Janeiro, se não me engano, o sobrenome dele. Deu 45 e acabou o jogo. É o Palmeiras campeão 3x1. Foi um jogo. Assim, e isso é interessante, né? E é de cada um também. Essa coisa de sensação de torcedor. O meu... O maior rival... Aqui eu falo Mauro Betting palmeirense. Tá, o torcedor. É... O maior rival pra mim é o Corinthians. O maior rival, né? O Berdé Catani falava uma frase muito forte, né? Que o São Paulo é inimigo, o Corinthians é adversário, né? Eu, até por dever de ofício, agora dever mesmo, fui cada vez mais entendendo os adversários. E nunca uso o termo inimigo. Não sei. Respeitando sempre. Até pelo carinho, respeito que tenho. E, de um modo geral, bastante correspondido também pelos rivais, né? Não, por todo mundo, mas enfim, faz. Mas esse sentimento é claro. Ele... O Jota não vivenciou 42, mas sabe muito bem da história. Aliás, um dos textos mais... Pra mim, o texto mais legal escrito sobre 42 é dele. É um texto muito legal. Um texto... Não é fantasioso. É uma espécie de uma fantasia, uma alegoria em cima daquilo, com diálogos possíveis, mas envolvendo muito conhecimento, que o Jota tem demais. E não é só sobre futebol. É só sobre um monte de coisa. E não é só sobre o Palmeiras também. Mas, assim, esse sentimento é absolutamente natural. E é natural ainda mais pra quem vivenciou a época. Porque havia a palestrofobia. E era muito ligada a gente do São Paulo Futebol Clube. Ah, mas, assim, tem provas que o São Paulo iria invadir o Palestra Itália? Não tem, né? Mesmo as barricadas de Palmeiras, alguns sócios ateariam fogo no próprio patrimônio, também é super discutível. Tem uma série de discussões, tá? Agora, é indiscutível que havia textos apócrifos da palestrofobia. Não há as gravações, mas algumas rádios defendiam arduamente que o Palestra não podia já ser mais Palestra Itália. Já era desde março de 1942 Palestra de São Paulo. E que não podia mais ser Palestra, porque remeteria à Itália, sempre lembrando que a palavra palestra é a palavra grega. Significa ginásio ou praça esportiva. Então, além de intolerantes, eles eram ignorantes os mais totalitários do que aqueles eventuais defensores do fascismo dentro do Palestra Itália. Claro que havia fascistas do Palestra Itália. Mas daí dizer que o Palestra Itália era fascista é um absurdo. É como dizer que o Corinthians era só democracia, um movimento maravilhoso que é a democracia corintiana. Tá aqui o cara que é o único corintiano. Não, tem mais outra pessoa. Não corintiano que num documentário maravilhoso Democracia em Preto e Branco, da entrevista, sou eu, muito partidário da democracia corintiana. O prefácio do livro do Dr. Sócrates é meu. Aí vocês podem me xingar, o Gambá, o Mauro Gambetti. Pode falar o que quiser. Mas a democracia corintiana vai muito além dos muros do Parque São Jorge. Agora, daí dizer que o Corinthians é só democrático, não. Tem vários textos meus a respeito disso. Qual foi o único clube grande do Brasil que quando assumiu o Marechal Castelo Branco botou em alguns jornais anúncios louvando a Revolução de 64? Corinthians. Mas era o Corinthians que era antidemocrático? Não. É porque era Vadielu, que dois anos depois seria eleito deputado estadual, foi o deputado que levaria, inclusive, no discurso à morte do Vladimir Herzog no DOI-COD, junto com a parte do José Maria Marim. Vadielu, que tinha vários negócios e foi um grande deputado da arena governista. Agora, você vai dizer que o Corinthians era a favor da ditadura por causa disso? Não. O Corinthians até se beneficiou da ditadura. Porque quando você tinha um prefeito biônico, corintiano, Olavo Setúbal, você tinha um governador em São Paulo, biônico, corintianíssimo, Paulo Júlio Martins, e você tinha um presidente da república que não era corintiano, mas que veio à Itaquera, ao Corinthians, para dar para o Corinthians, como dato, a área, não a presidência da república, mas o ditador, ou o presidente, enfim, da ditadura, Ernesto Geisel, quando o Corinthians ganhou a área de Itaquera em outubro, novembro de 78, e houve a solenidade, no discurso da solenidade, um dos grandes amigos que o futebol me deu, o Vicente Matheus, que eu detestava como palmeirense, até por aquilo que ele virou a mesa no Paulo Estão de 79, o Vicente Matheus, o discurso, para agradecer o Ernesto Geisel, o Olavo Setúbal e o Paulo Eugênio Martins, o Vicente Matheus, ele cita de novo a Revolução de 64, os ideais da Revolução de 64, quando o general Batista, o único banquete de clube que o general João Batista Figueiredo veio em 79, foi no Corinthians, e ele recebeu a camisa do doutor Sócrates, que era o capitão do Corinthians, autografada, para, digamos, cacifar a área que foi recebida em Itaquera. Esse clube é só a favor da democracia? Não. Também ganhou muita coisa, inclusive uma área durante a ditadura. Mas daí dizer que é ditatorial? Não. Como o São Paulo Futebol Clube, foi comandado por Laudo Natel, uma figura maravilhosa, até posso falar pessoalmente mesmo, mas que era, logo depois que ele foi presidente de São Paulo, ele foi governador da ditadura. E sentava num banquilo em reservas, naquele erro terrível do gol do Leivinha, o governador da ditadura, no auge da repressão, e não por culpa do Laudo Natel, mas no auge da repressão, no auge dos porões da ditadura, o governador do estado de São Paulo, ex-presidente de São Paulo, sentava no jogo ao lado do banco de reservas, num banquinho. Nem o Mussolini fazia isso. Mussolini na Itália, dos fascistas do Palestra. Claro que tinha fascista no Palmeiras. Como tinha fascista eventualmente no São Paulo, e no Brasil, que era um governo de ditadura, desde 1930, e desde 1937 no Estado Novo. Agora, só o Palmeiras que é fascista? É isso. Só o Palmeiras que é de direita? Não tem como generalizar. Então não generalizem. E a gente fez o pó de porco... Né, Leonora Gosman? A gente fez o pó de porco muito também para exaltar essa pluralidade do clube. É isso, é plural. Todo clube, gente. Você não pode confundir o presidente. Então, o Jair Bolsonaro é palmeirense. Lula é corinitiano. Cara, o Lula deu o estádio. Sim, ajudou a fazer o estádio. É porque muita gente... Não devia estar lá em 2018 porque a minha mãe, se fosse presidente da República Eleita, não podia levantar a taça. Nem Mussolini levantou a taça. Nem Hitler levantou a taça. E nem, sei lá, se fosse Gandhi levantou a taça, disse o Palmeiras campeão na Índia em 1946, não é para levantar a taça. Não é para dar volta olímpica com o jogador. E não é porque não é o meu candidato, não é mesmo. Mas assim, se fosse o Haddad, que era o meu candidato em 2018, não podia estar lá levantando a taça. Repito, se fosse a minha mãe, se fosse o Gabriel que está aqui, não pode levantar a taça. Aliás, e aí falo de um grande amigo que o futebol me deu, que o Palmeiras me deu, Paulo Nobre. Não era para ele ter levantado a taça junto com o Zé Roberto. Não era para o André Sancho levantar a taça que caiu no chão pegando fogo do querido capitão William do Corinthians Campeonbólico 2009. O presidente dá a taça para o capitão, o capitão levanta a taça, levanta todo mundo, ou como no 12 de junho de 93 levantou aquele troféu horroroso, mas maravilhoso. Está lá a sala de troféu. Então, está lá, quase que a sala de troféu inteira, aquela porra lá, porque é gigantesca. Que porcaria que o Farah inventou. Troféu, Palácio dos Bandeiras. Imagina se é o Taj Mahal. Voltando a falar do Gandhi. Levanta lá o tonhão da Índia levantando o porra. Enfim, está assim, não é para fazer isso, não é para misturar. E olha que está aqui um cara que mistura para cacete política e futebol, mas deixa lá, sabe? Deixa lá, não misture. Não é o Palmeiras que... E a Látio, que não tem nada a ver com a história. A Látio da Barra Funda, agora falo que a Látio da Vila Fona, a Látio de Itaquera. Cara, respeite. Não é mesmo a minha ideologia, mas respeito do lado. E de novo, o clube não tem uma ideologia. O presidente pode ter ou pode não ter, pode ficar do jeito que quiser. Aliás, quanto mais distante estiver, melhor. Mas não pode dizer que toda uma torcida é. E também não pode... Os porcomonas são desgraçados. O bonde do Tchê do São Paulo é outra coisa. Cara, de hora que eu já briguei muito com o bonde do Tchê também. Até porque eles vêm com essa história de que é o Látio, que é tudo que é Látio. Então, de novo, estudem. E sobretudo os intolerantes da esquerda e da direita. Exatamente. Então, não generalize as coisas. Só isso que eu quero. Maravilhoso. Mais de 1.500 pessoas aqui na live. Caraca! E só 800 likes, rapaziada. Vagabundos! Senta o like aí, rapaziada. Senta o like aí. Eu vou ler um superchat do Bruno Damasceno. Mandou 19,14. Sempre manda 19,14. Simbólico. Salve, mano. Gênio! Parabéns, Bruno. Maravilhoso isso aí, cara. Parabéns pelo primeiro aniversário. Que seja o primeiro de muitos. Tamo junto. Chamem o Marcelo Pompeu, vocalista do Corzos. Posso fazer na Ponte. É verdade. Boa! Lenda do Metal Nacional. A gente quer trazer uns caras do Metal aqui. Igor Cavalera. Os caras do Sepultura são palmeirenses. Cara, eu nunca tinha pensado em 19,14. A gente trouxe o Pepe Rale do Carnaval da Mancha. Pepe maravilhoso também. Trouxe o Simoninha. Queremos trazer os caras do Metal. Queremos trazer o Tato do Falamansa. Do Forró. Tato é fantástico, cara. Beijo, Tato. O Palmeiras é isso. A audiência do rap. Exato. O Rincol maravilhoso também. Está no meu novo documentário também. Encontra pra Vim. É isso. Palmeiras é isso, né, Mauro? Palmeiras é isso. O Corinthians é esse Flamengo. É isso. E tem que ser. Tem que abraçar. E outra coisa também. Lembrando uma conversa de um querido dirigente de outro grande clube. Há alguns anos ele falou. Mauro. E de boa. Porque é um cara muito inteligente. E um querido mesmo. Um amigo meu. Mas não vou citar quem é. Ele falou. Mauro, vocês têm que deixar de pegar todo esse lado italiano. Essa coisa do amor à origem. O seu é um clube plural. O clube do tamanho que vocês estão. Eu falei. Ok. Então é o seguinte. Então vocês vão deixar o lado quatrocentão. Já quinhentoscentão de vocês também. Não. Eu falei. É a mesma coisa. Que era a nossa origem. E não é porque... Primeiro eu tenho um puta orgulho da minha origem. Até porque, inclusive, eu sou médio italiano e médio alemão de origem. Minha avó se chama Itália Roma. Então, assim, não tinha como não ser palestrino. Ok. Mas, assim, de novo, é a nossa origem, cara. E não tem nada a esconder. Tem coisas erradas. E eu sou um dos caras que mais falam sobre coisas erradas. E mais apetou a torcida do Palmeiras de coisas que eu acho erradas. Que você pode não achar errada. Mas, assim, a gente não pode nunca... É o nosso berço. Por exemplo, a cidade de São Paulo. Se eu não fosse paulistano, eu provavelmente não ia gostar de São Paulo. Um grande chão de não gostar de São Paulo. Porra, mas é a minha terra. Então, assim, eu... Daquela coisa. Eu posso gostar de São Paulo. É o Giovanni Chacon. Só foi falar mal de São Paulo. Chacon, eu tô falando do pó de porco. Tô ao vivo aqui. Por que você vem me ligar aqui, porra? Vai pro inferno. Alguma coisa muito importante, Chacon? Ó, eu vou ler um superchat do Lucas Lima. Mandou dois reais. A questão do Verão é que demorou pra vender. Porque talvez se vendesse antes, podia ser mais barato. Mas, enfim. Ó, mais caro, desculpa. O Humberto Silva mandou um em 99. O Gabriel já leu essa mensagem aqui. O suporte técnico mandou cinco. Bom dia, pessoal. Cara, essa venda do Verão foi ruim. Presente pro Porto. Manda um abraço pra Petrolândia, Pernambuco. Ô, Petrolândia. Manda aí. Um abraço pra Petrolândia. Abraço pra Petrolândia. Essa cidade eu sei que existe. Porque algumas que aparecem, os caras inventam umas cidades que não existem, cara. Inclusive, na Alianz Parque, toda vez que a gente tá conversando com o pessoal, o pessoal vem falar, vim de longe, né? Os caras vêm de longe, vêm da Zona Leste, cara. Tem cara que vêm de Rondônia, da Austrália. Não é tão longe assim. Mas tem os caras que inventam essa cidade, cara. Não existe alguma cidade. Petrolândia eu sei que existe. Maru, eu tô perguntando aonde que compra essa camiseta aí. Essa aqui, então. Essa aqui você pode comprar na Tifoso. Eu comprei na loja nova ali dentro do Alianz Parque. E, claro, aí eu dei uma carteirada. Um boost, né? É, um boost. E aquela, como é que é? Tem um termo que se usa hoje. Essa camisa é linda. Essa camisa é a de aquecimento. Que os jogadores aquecem. Que é muito legal. E já veio com todos esses pets aí? Muitos parecem pijama, né? Daí eu falei, eu quero só os pets sul-americanos. Então aqui tem a final da Recopa, tem Libertadores ganha. Tem a final, a outra Libertadores ganha. Enfim. Só o Cabel Feira conquistou aí, só. Pelo continente. Tô me perguntando também por que eu não tô com o chapéuzinho. É porque não cabe, mano. Já veio o Coriante Terence, ó. Estourou a cordinha. A cabeça dele é muito grande, amigos. Não dá. A minha fica mais fácil que eu colo junto com a piroca e fica mais dó. Ó, o Egino e o Júnior mandou. Existem pouquíssimas pessoas no mundo que eu tchetaria. Mauro Betting certamente é uma 10. Parabéns, pode pôr. Ele não gosta que tchetem ele, não, viu? Ele fica meio bravo de ficar tirando. Não, não. Eu fico meio sem graça, mas eu adoro. Ó, Bruno Massa, lá da Web Rádio Verdão. Opa, Bruno. O Mauro é responsável por eu conhecer o Evair. Foi no lançamento do livro dele há uns anos na FENAC. Um monstro e humildade pura. Que legal, cara. A Caroline Astelli, apoiadora aqui do Pó de Porco. Tamo junto, Carol. Ela mandou. Pó de Porco, Hendrik e Haaland, fazendo aniversário no mesmo dia. Só pode significar uma coisa. Sucesso. Ih, caiu o livro ali. Parabéns, meninos. Mauro, você é o maior que temos. Opa, cara. Não sou. Não, quase 1,90m. Hendrik e Haaland, fazendo aniversário. Quem é melhor? Quem tem mais potencial? Hendrik ou Haaland? O Haaland vai ser o velho Hendrik. Não, falando sério. O Hendrik, cara, é uma coisa absurda, cara. É que o Haaland tem 2,21. Não, o moço também, mas o negócio é impressionante aqui, cara. Olha, vocês já ganharam o presente de aniversário aqui. Já vou falar para vocês aí. Acaba de ler os superjetivos. Ô, louco. Igor Gomes mandou 27,90. Mauro, você sendo uma referência no Jornalismo Esportivo, que conselho daria para quem inicia na carreira? Vindo de um betting, há uma dica de milhões. Ô, cara, muito obrigado, Igor Gomes, apesar do pênalti que você bateu. Cara, aliás, em breve, acompanha nossas redes sociais, vai ter várias referências a esse respeito. Cara, assim, e é para quem faz o que eu faço há muito tempo e para quem quer fazer, que vocês estão fazendo muito bem. Cara, fazer com paixão não cansa, velho. Eu já fui muito mais cansado fazendo coisas que eu não gostava em outras áreas do que tudo que eu faço agora e, graças a Deus, fico inventando coisa para fazer. Pô, trabalhar com futebol, os caras pagam. Pô, a gente está lá na final centenária, o jogo do Maracanã. Ah, matei para o jogo do São Paulo também, cara. Vai, pode, você não vai ganhar sempre, mesmo sendo palmeirense. Então, porra. Mas, ó, falando em coisas que vocês vão ganhar, acabam de ganhar do Amaral, do Dedobol. Vejam Dedobol Vintage no Instagram. É o seguinte, vocês acabam de ganhar um campinho de Dedobol, que é um espetáculo, e o que é melhor? O que é Dedobol? Vocês não são desse jeito. O Greg é mais. Vamos mostrar aqui, cara. É um jogo, mas eles vão ganhar. É um negócio caro para caramba. É customizado, vocês vão fazer arte com ele. Vou mostrar aqui para vocês. Animal. E é o seguinte, vocês vão ter que deixar aqui no set, tá? E jogar, porque é maravilhoso. Aqui, ó. Deixa eu ver. Pode crer. É maravilhoso. Embora esse seja do Corizinho Bocajúnico, mas tudo bem. Obrigado, Dedobol. Cara, é maravilhoso o trabalho que ele faz. E deixa aqui. O Gabriel sabe, é uma delícia de jogar, e é muito bonito, e vai fazer um customizado para o pau de porco de um ano de aniversário. Maravilhoso. Muito obrigado. Valeu, Amaral. Você é campeão, velho. Obrigado. E vão lá, é Dedobol Vintage. Vocês vão no Instagram, vale a pena. Ó, a Esther, né, mandou R$27,90 aqui, mas a mensagem foi retratada. Manda depois, não sei por que foi retratada, mas manda depois. Eu acho que a Esther, porque ela está falando que ela vai casar no Allianz Parque com o Augusto, então... Ah, você conhece? A Esther? A Esther, né? Então, é ela que eu estava falando aqui na live. A Esther é uma das... Eu contei outro dia no nosso palestra e também no Instagram, uma história maravilhosa. Ela começou a namorar com o Augusto, e ela não estava nem aí com o futebol. Aí é um vídeo que talvez vocês já tenham visto. É visto, é no gol do Davidson, que ela desmaia. Está naquela confusão, ela desmaia mesmo. Ela está comemorando e desmaia. Não vi, não cheguei a ver. Você tem uma ideia, e ela, tipo, acho que namora com o Augusto há uns três anos, ela vira um palmeirense desse nível, que ela vai ao jogo, que ela não vai, que ele trabalha também com futebol também, ele nem sempre consegue ir ao jogo, por conta do trabalho, mas ela vai sozinha. Bom, eles querem, estão tentando ajudar, dar um jeito de eles casarem no Allianz Parque. Assim, desse nível, Esther é uma fofa, um beijo para ela também. Boa. O Caio Felipe mandou assim, aqui ó, Dourados, Mato Grosso do Sul está sempre alegre com o pó de porco. Aê, Dourados! Vamos juntos, rapaziada. O Adolfo Cruz mandou, salve palestro, o Hendrik joga ainda esse ano. Cara, é... Você colocaria já ele no meio dos leões? Palpite, não informação, eu acho que ele não joga, tá? Ou vamos segurar para ano que vem, porque tem o Meritiel e o Lopes ali na fila. Um pouquinho assim, eu concordo assim, em relação ao Abel no Mundial, claro que não podia, mas digamos se ele pudesse. Vai para Disney, aquele... Eu mandaria ele para o Parque da Ferrari. Cara, em Abu Dhabi, é perto de qualquer coisa vem, cara. Assim, é muito bola, cara. Assim, e até porque vai ser só até os 18 anos, mesmo, não tem jeito, aí não vai ter jeito, né? Você acha que é impossível dele ficar até os 20, por exemplo? 18 anos em dia, acho muito difícil. A não ser que aconteça algo como, por exemplo, se você pensar, qual o grande talento que surgiu no século no futebol brasileiro? Neymar. Neymar. O Santos foi absurdo, cara. O Neymar surgiu, ele estreia em fevereiro de 2009. Aliás, ele só não foi em 2006 já, antes de estrear para o Real Madrid, porque ele queria ir para o Barcelona, porque o Guobi ficou quase um mês lá, o Santos bancou. A partir do Santos bancando, ainda com o Marcelo Teixeira, depois com o Laoro, o Marcelo Teixeira em 2006, quando ele já vai ganhar o seu primeiro milhão, cara, ele só saiu em agosto de 2013. Pô, o Neymar é o cara que saiu deixando todos os títulos, mantendo ou criando uma geração de Santistas. Pô, não vou dizer que o Hendrick tem esse potencial, cara. Para mim, o Hendrick tem esse potencial quase que desse... Não vou dizer que vai ser maior, até porque é outra função, mas é também goleador, como o Neymar é um absurdo, né? O Hendrick é desse nível, cara. Estou falando que ele vai ser o 9 do Hepta. Pode ser, cara. E você do Hexa. Não, porque a gente pode ganhar. A gente pode ganhar da França no final da Copa. Mas, enfim. Assim, maravilhoso. Mas você não acha que esses problemas que o Palmeiras teve com algumas crias aí, né? O Patrick de Paula saindo, o Renan, agora o Veron, por um pouco de comportamento. Você não acha também que o Abel vai ter um pouco mais de cuidado com ele por conta disso? Pode ser, mas até nisso tem a vantagem. Do pai dele ter trabalhado no Palmeiras, ser muito querido, um cara sensacional. E o Hendrick tem a cabeça... O Hendrick é impressionante, cara. Fiquei muito impressionado conversando com ele. Vendo hoje a gente já se impressiona, mas conversando com ele, vendo e ouvindo... Não parecem 15 anos, né? Não parecem. Assim, é muito mamaduro que eu ou que não é difícil. Para que o Gabriel... Não, e um outro moleque, o Luiz Guilherme... Não, isso quer falar... A gente não consegue nem falar... Pô, o Luiz Guilherme joga pra cacete, cara. Eles jogam junto. Tem o Giovani aí. O Giovani que é ótimo também. O Luiz Guilherme deu um sprint lá que foi mais rápido que o Mbappé. É assim, o Luiz Guilherme lembra algumas coisas, mas do Rivaldo. E apenas, como vai ser melhor, vai ser pior e tal. Sim, só o cara tem... É assim, um jeitão, algumas coisas. Não é todas, assim, né? O que te lembraria mais o Luiz Guilherme, o Rivaldo? E olha o nível desses caras. E algo que você falou no começo aqui também, sobre a época da Parmalat. Como tudo às vezes dá muito certo, pra nós também. Quando a Parmalat entrou no Palmeiras, em 26 de março de 62... De 92, quando ela assinou o contrato, né? Logo ela traz o primeiro cara, o João Carlos, depois vem o Maurílio. Aí começa a trazer os jogadores um pouco mais experientes, como o Mazinho e Zinho, mas não tanto. Sim. Simplesmente dois caras que seriam titulares do Brasil tetracampeão dois anos depois. Mas aí eles vão... Vamos contratar jogadores jovens, é o perfil. Olha os caras jovens que ela tinha pra contratar. Roberto Carlos, Antônio Carlos, Edmundo e Edilson. Só pra ficar nesses quatro. Olha a diferença, cara. Estou falando do maior lateral esquerdo da história do Palmeiras, que é o Roberto Carlos pra mim. Estou falando de um dos maiores agregos da história, e até o Gomes era pra mim a dupla que eu havia visto jogar na vida no Palmeiras, era Luiz Pereira e Antônio Carlos. Agora acho que o Gomes está ultrapassando. Mas enfim, Antônio Carlos, que já tinha jogado no São Paulo, estava na Espanha. Ok. Aí você traz o Camisa 7 de Mundo, que pra mim só perde no Julinho, e é o maior Camisa 7 dos que eu vi jogar, também está no meu time dos sonhos. E o Edilson, que era um jogador fantástico. Criou o que criou, mas era um baita jogador fundamental. Era campeão do mundo em 2002. Em 2002 também. Então assim, o Edilson podia ter sido campeão em 94, se não tivesse brigado em Luxemburgo, se tivesse uma queda de produção, ok. Podia ter sido campeão do mundo em 94, como o próprio Rivaldo também, que não ocorreu antes naquele momento. Então olha, e o próprio Rivaldo, quando a gente negociou o Edilson para o Benfica, e o Rincón também havia chegado, mas ia ser logo depois, o Palmeiras contratou um tal de Rivaldo, cara. Porra, com 2 milhões e 400 mil dólares do Mojiminim, depois de um ano emprestado e muito bem no Corinthians, e sobretudo no primeiro semestre de 93. Olha os caras que você tinha jovens para contratar. Edmundo, Edilson, Rivaldo. E um que a gente deixou passar batido por cagada, desculpa o termo, mas é isso, é o Giovani, que ficou esquecido durante a Copa de 94 pela diretoria do Palmeiras num hotel no centro da cidade. O jeito muito tímido dele é falar, pô, os caras não querem, e voltou para Belém e logo depois ele foi para o Santos. Imagina se o Giovani está naquele time. Isso é louco. Não, não é jogado demais. O Venan se mandou 10. no jogo contra o Tricas estava meio alterado na rua palestra, confundi um rapaz achando o senhor Mauro e fui pedir para tirar foto. Espero um dia encontrar o verdadeiro. Um abraço. O cara estava de peruca? Seu perucafóbico! Ah, essa é boa. O Gabriel está de prova aqui, é verdade. Um dia a gente estava... Era dia de jogo, não, né? A gente estava, sei lá, andando ali na frente do estádio. Aquelas coisas, o pessoal vem, tira foto, não sei o que lá, pede para acabar um vídeo e tal. Aí estamos saindo assim ali na frente do tifoso e tal. Estou com o Gabriel. Aí chega um cara assim com o caminho do Palmeiras de costas para o Aliança e chega logo depois de tirar uma foto, uma autógrafa, alguma coisa assim. Chega um cara assim e vira para mim. Tira uma foto. Falei, claro, tá, beleza. E deu a câmera para mim, né? Para mim, né? Não foi para você, né? Aí o Gabriel sempre solista quando está assim, pô, você não quer que eu tire a foto? Não sei o que, o Gabriel já estava pegando a foto. Quando eu estava me colocando para tirar a foto junto com o cara, eu vi que ele foi se ajeitando e foi se afastando de mim e aí eu percebi o Gabriel também que o cara virou para mim e falou, tio, tirou uma foto minha? Não era tirar uma foto com ele. Eu me reconheci. Isso aqui fez isso no Paraguai. Achando que ele já era famoso, o cara falou, ô Kim, tira uma foto para mim. Aí ele chegou e colou no cara, o cara, não! Queria que você tirasse uma foto minha. Não, pedi divertido. Aí nós alastramos. Ah, tá achando que é famoso. Não, não. Tinha acabado de tirar uma foto. Não, foi não. Foi engraçado. E tem umas geniais também, aliás no Borbom, estava uma senhora assim, o que é esse cara, né? Tirando um monte de foto, não sei o que lá. Ah, Maru Beto. E aí, não conheço. Mas tudo bem, vou tirar que deve ser famoso, né? Tudo bem? E aconteceu chegando em Abu Dhabi, naquela coisa de negócio de vacina, não sei o que lá, vestida com trajes, não sei o que lá. Ela viu eu tirando foto com o pessoal, falando... Não, ela falou... Celebrity? Eu falei... Excuse me? You, celebrity? I'm sorry. You, celebrity? Ela fez mais na escandina. Celebrity? Yes, yes. You, celebrity? Can I take a picture? Ok, né? Aí eu tive que mostrar pra ela quem era lá no Instagram. E ela... Era mulher pra fazer o exame de PCR, lá, sei lá o que que era. Ok, celebrity. Semi-celebrity. Ah, ó. A Esther mandou, agora foi. Parabéns, meninos. O Mauro vai ser o celebrante do meu casamento no Águia. É, além disso, e você mesmo. Preciso do contato do Veiga pra minha despedida de solteira. Me ajudem. Me ajudem. Aliás, eu não vou citar... Aí a irmã do Lúcio Santana tem que liberar a Esther. Então, aliás, eu não vou citar uma querida amiga também, colega, que ela falou... Mauro, nunca te pedi nada. Café, café. Café? Ela falou, nunca te pedi nada, Mauro, mas... Você quer participar dos caras do Palmeiras? Obrigado, velho. O irmão bonito do multiverso do Amorim. Que não é o Scarpa. Uma amiga, eu não vou citar, ela falou, Mauro, você conhece os caras do Palmeiras lá? Escarpa... Escarpia, não. Tem outra amiga minha que é apaixonada pelo Scarpa, mas eu não vou dizer quem é. Mas ele falou, o Veiga está numa fase, né? Você me apresenta? Eu falei, eu te conheço. Não, mas me apresenta mesmo. Eu falei, não, calma lá. Até porque não, não, senhora, porque senão vai que ele se apaixona, muda... Não, senhora, deixa ele quieto. Eu devia dizer que foi antes dos pênaltis perdidos. Ó, já aproveitando aqui... É que eu queria colocar... Eu queria colocar mais o Graguinho. Vamos conversar falando do Veiga aqui, que é um dos temas do roteiro, né? Você acha que o Veiga tem que continuar sendo o batedor oficial? Gente, até eu postei, e até a imagem. O Evair perdeu o pênalti num domingo à tarde contra o Ceará na Copa do Brasil de 94. E o Palmeiras foi eliminado por aquele pênalti e o tempo, bola rolando, né? E o Evair, que pra mim ainda é o maior batedor que eu vi no Palmeiras. Mais que o Veiga. O Evair, melhor que o Veiga está ali. Mais que o Henrique Dourado. E mais que o Henrique Dourado. E os três de altíssimo nível. Eu também nunca vou esquecer que era um jogo que eu não estava comentando na época na Rádio Gazeta porque eu estava com a mãe do Gabriel fazendo o curso de noivos. Você vê como a história é velha. Naquele mesmo dia. E ao mesmo tempo fazendo o curso de noivos e ao mesmo tempo puto que eu queria ver um jogo e o Palmeiras foi eliminado. Como não se esperava para o Ceará que viria ser vice-campeão da Copa do Brasil perdendo para o Grêmio do Filipão. Então assim, cara, acontece. De novo, Pelé não gostava de bater pênalti, não batia tão pênalti. Dudu não gosta de bater pênalti. Maradona, meu. Pelé e Maradona não gostam de bater pênalti. Pô, vai para o inferno. Então sim. Um cara que é especialista em pênalti esteve aqui com a gente. Mostrou. E o Pras tomou o gol de pênalti do Veiga e a gente questionou para ele sobre isso. Ah, é legal. Vamos ouvir porque é legal. Mostrou. Cara, é difícil porque tu conhece o Veiga, mas ele me conhece também. Ele sabe que eu conheço ele. Aí vamos dizer, o Veiga bate cruzado. Fica mais um jogo meio que o Veiga bate cruzado, o pênalti. Tá, eu sei que ele bate cruzado, mas ele sabe que eu sei que ele sabe. É um jogo de gol, mas tu tem que tentar fazer a leitura de tentar imaginar o que o cara está pensando. Então é bem... E o que eu acho mais bizarro é que ele já fez gols em tantos pegadores de pênaltis. Ah, zicado. Ele já fez mais de dois. Diego Alves, ele já fez mais de dois. Ele fez gol no mendic que talvez... Sim, final de Mundial. Então, cara, o nível de enfrentamento dele já, velho, foi lá no teto e ele não pipocou. Ele é um pipocado. Zic, zic, zic. Zic, zic. Zicota! Mas aí depois o Pras fala da parte mental, de que ali na final da Copa do Brasil, por exemplo, ele estava mais preparado mentalmente do que outros que batiam bem melhor que ele. E estava com a confiança absurda. Apesar da mulher desmaiando, o povo fala que esse imbecil... Aí a pergunta que eu te faço é, você acha que o Veiga está atravessando um momento... Ele perdeu os pênaltis por pura falta de confiança mesmo? Porque para mim ele tem que continuar batendo. O cara fez 24... E outra coisa, namorim... É impressionante. Hoje você tem condições tecnológicas. Aquele desenho, mapinha que você vê das pênaltis. É cada um de um jeito, cara. E não só de lado. É forte, é baixo, é cavadinho. Não pode tudo que calcanhar, com o nariz. Cara, é impressionante. Então tem que deixar batendo. Mas tem momento que a bola não entra. E foi o que aconteceu. E até a história que eu contei, que eu acho divertida, contra o Santos, eu estava com o próprio Praça, na transmissão da HBO Max, depois do final do jogo, a gente estava lá, Palmeiras 1-0-0 no Allianz Parque, gol de pênalti do Veiga. Aí na série a gente encontra a família do Veiga e o Veiga, né? Aí eu estou conversando eu, o Veiga e o pai, né? Aí eu viro e falei, pô, sou obrigado a dizer, Veiga, na hora que você foi bater o pênalti, com esse puta goleiro com o João Paulo e tal, cara, eu estava num desespero, porque uma hora, infelizmente, a bola não vai entrar. Eu estava falando, porra, justamente no jogo exclusivo nosso transmissão, não pode ser agora. Eu e o Praça comentando, na hora que você é o gol, até quase comemorei mesmo, porque eu fiquei feliz pra caramba. Cara, cada pênalti que você bate, eu fico cada vez mais desesperado. Aí o Cabri fala isso, eu viro o pai dele e falo, porra, e eu que sou o pai, então eu fico no desespero, meu filho vai ter que bater todos os pênaltis. Aí o Veiga olha pra gente, e eu que sou o Veiga que tenho que bater os pênaltis. Porra, cara, é isso, velho. Então assim, ele, mas, eu não sei quem, e não quero saber quem falou, né? Que falou, porra, ele é metido, porque ele sabe que tá... Falou que era o ego. Cara, gente, é exatamente o contrário. É a puta responsabilidade, é a puta paixão que vem de avô, vem de pai pra ele, cara. Falei, não, tá fudido, mas eu vou lá. E cara, aliás, devia ser regra da FIFA. Duas regras. Primeiro, disputa de pênaltis, os cinco batedores ficam do lado do goleiro, cara. É uma puta sacanagem o cara cruzar aquele calvário pra isso. Ok. Outra, o cara que já bateu um pênalti no jogo, não bate no tempo normal, cara. Primeiro, fica esse jogo, que é natural, e hoje cada vez mais estudados os pênaltis pelos goleiros. se bater no tempo normal, não bate na disputa. Mesmo se tiver feito, porque é foda, cara, você tem que ficar... É uma merda. Mas após o apito final, eu tava trocando ideia com uma galera ali na arquibancada, que eu vi esse jogo sozinho ali no Superior Norte, e a gente tava discutindo exatamente isso, eu falei, cara, o Viga vai ter que bater de novo. Sim, não tem jeito, não é o Palmeiras. Porque se ele não bate, aí iam falar, pipoqueiro, fugiu. Cara, nessas horas, o Palmeiras devia ser como era a regra, como o Palmeiras, por exemplo, ganhou um torneio internacional no Maracanã em 65. E olha contra quem? Contra o Penharol, que no ano seguinte seria campeão da América e do mundo, se era tricampeão da América e tricampeão mundial, e ainda a FIFA não havia estipulado a regra. Já tinha o disputo de pênaltis, mas era uma regra ainda discutível, quer dizer, não tinha um metro como é nos últimos, desde os anos 70. Como é que era o disputo de pênaltis? Eram três pênaltis batidos pelo mesmo jogador na sequência, de cada time. Então o time batia três pênaltis seguidos, o mesmo jogador, e aí o outro time batia. E o Palmeiras jogou na final contra o Penharol, o Valdir de Moraes catou os três do Pedro Rocha, que é o maior jogador uruguaio que eu vi na vida, que jogou no São Paulo até 78 e depois foi para o Palmeiras. Aí o Palmeiras bateu, eu não lembro se era o Servilho, fez lá o Palmeiras ganhou o torneio, enfim. Cara, é uma sacanagem esse combatedor. O único momento, diferentemente do brilhante filme do Vin Vanders em 71, o medo do goleiro diante do pênalti, o único momento do goleiro não tem pênalti. Ali é aquela coisa, a bola bate no teu nariz, você não tem... Você virou herói. O final de pênaltis do Paulista em 2020, um monstro que é o Cássio, os pênaltis que o teu irmão bateu e o Lucas Lima bateram, foram horrorosos. Não vou ser maldoso esse ponto, era mais contra um craque bandeira como é o Cássio. Mas dá quase pra dizer que o Cássio frangou nos pênaltis. Você não pode dizer nunca que o goleiro falhou no pênalti. Mas é quase isso, eu vou lá pra debaixo dele, é mais um cara de 4km como o Cássio. Então assim, o pertinho nessa hora é foda, mas assim... O foda é que é, foi a única que o Palmeiras ganhou das últimas 10, essa, né? Pois é, não, eu não quero mais. Aliás... E a torcida já entra numa deprê quando vai pros pênaltis, parece que todo mundo já sabe que vai dar merda. Outra inconfidência. E antes dessa foi o do Pras, né? Mas então, até São Marcos, até as quartas de final do 12 de maio... A gente ganha uma na Flore da Câmara. Contra o Corinthians. é. 12 de maio de 99, quando o Palmeiras vence o Corinthians nas quartas de final, o Libertadores, o São Marcos, catando o do Van Peta e a bola que bate no Travessão do Dinei, até então, o Palmeiras não gostava de pênaltis. A gente tinha um retrospecto pior, apesar desse jogo de 65 lá do Valdino e Moraes. A gente tinha um retrospecto ruim de disputar de pênaltis. Partido do São Marcos vira, e vira que a gente viraria. Ah, mas o Libertadores perdemos. Sim, perdemos que o Palmeiras bateu pênaltis contra o Penharol, contra o Corinthians e contra o Boca. E isso eu já imaginava, mas perguntei pro Córdoba, cara o goleiro, do Boca. Você sabia onde o Palmeiras batia os pênaltis? Claro, ele só errou um pênalti, um canto, que era um cara que não tinha batido naquela sequência. Então, os pênaltis do Palmeiras estavam cantados. E aí o Palmeiras se fudeu também, contra o Boca em 2000. Mas aí, voltando, essa questão dos pênaltis de estúdio é fundamental. E o Palmeiras, então, era uma zica desgraçada. Virou, e agora tá voltando isso. Tanto é que no dia do aniversário do Palmeiras ano passado, que foi depois do nosso primeiro pó de porco aqui, teve a festa lá e da inauguração do memorial lá no Allianz Parque. Sala de troféus, né? Sala de troféus. E eu tava lá conversando com... Tava lá conversando uma hora, aí chegou o Maurício Galeotti e falou, Mauro, olha quem tá aqui. E tava o Jorginho Putinati, que pra mim, o Greg lembra bem, pra mim, pelo menos, foi o maior jogador que eu vi no Palmeiras durante a fila. Que ele é muito, ele não pode pôr. Maravilhoso. Vamos, vamos, vamos depois ligar, que é um querido. E o Jorginho jogou de 79 até 87, e ele só saiu e foi pro Corinthians, porque ele se achou praia frio depois de perda pra gente de Limeira. Tá ali no primeiro documentário, ele fala isso e tal. O Jorginho tava lá, eu fui lá, abracei o Jorginho, porque o Jorginho sabe a idolatria que eu tenho, e o Maurício também. Eu conheci o Galeotti, ele jogava bola nessa época, a gente sofria já com o Palmeiras. E o Maurício era, claro, o atleta do Palmeiras. Aí, aí, o chamei, tava o Maurício, o Jorginho Putinati e o Abel Ferreira. Aí, o Galeotti fala, Mauro, conta pro Abel quem foi o Jorginho. Eu falei, ó, Abel, na época que o Palmeiras, diferentemente da sua época, não ganhava nada. Esse foi o maior jogador do Palmeiras, um dos maiores jogadores da história, e ele era um cara que batia escanteio com os dois pés mesmo. Ele, além de bater fechado, ele batia aperto, ele batia de queiota, ele batia um jogador fantástico, maravilhoso, porra, seria fundamental no teu time agora, seria maravilhoso, né? E era uma época que eu falei pra ele, isso era agosto do ano passado, o Abel, que naquele tempo, a gente comemorava mais escanteio pro Palmeiras do que pênalti, porque a jogada era mais perigosa que o Jorginho batia, vinha o Luiz Pereira, vinha o Wagner Bacharel, e saia gol. Então, a gente comemorava mais escanteio do que pênalti. Aí, eu li pro Abel e falei, é mais ou menos como agora, né, Abel? Porque agora a pênalti a gente não comemora, não, quando a gente vai bater. Aí ele tava rindo assim, ele fez uma cara, eu falei, desculpa, eu fui mais forte do que eu. Aí ele falou, não, tá valendo. Mas agora você viu com o Abel, tão bom. Sobra até pro Everton, né? Sobra até bom. Mas o que a coisa... Não, isso também vamos falar. Mas aí, virou agora, desde aquela época, 83, 84, do time do grande Rubens Minelli, com 92 anos, aliás, também, falando em pautas, é só trazer, vamos combinar com o neto dele, que tá escrevendo a biografia dele, o querido Bruno Minelli. O Minelli continua a mesma pessoa maravilhosa, lúcido, genial, maravilhoso, grande Rubens Minelli, grande palestrino também. O Palmeiras agora, nesse último tempo, com o escarpinha, cara, a gente voltou a celebrar escanteio. Sim, jogada fortíssima, né? E muito mérito do Abel, com milhões de jogadas. Variação, é, exato. O Abel de um repertório só, que não é verdade. Escanteio curto, parei de criticar. Aliás, de novo, e aliás, sobre escanteio rapidinho, que vai além do Palmeiras. Barcelona de 2008 a 2012, do Guardiola. A maior seleção que eu vi jogar na vida, Brasil de 70. O que o Brasil de 70 fazia, fez dois gols assim, escanteio curto. O que o Barcelona fazia, porque era um time de anão, escanteio curto. Bobagem de falar que escanteio curto, é uma bobagem. E se o Veiga errar mais pênalti, e trocar o batedor oficial, não tem problema. O Gustavo Gomes era o batedor oficial, uma época. E ele perdeu um monte, na seleção também, trocou e segue a vida. De novo, o Pelé não batia pênalti. Normal, não tem problema. Mas você vê como o pênalti é mental, né? O Scarpa, que pra mim é um baita de um batedor, e só errou um no Palmeiras. Eu tava no Paquembu, quando ele errou o primeiro contra o Corinthians, o Tobogã se enche de celular filmando, ele vai, e não era nem o Cássaro, era o Walter. Nessas horas, realmente a gente tem que confiscar o celular. Que nem balada de jogador, confisca o celular. Até porque vai ter um amigo teu, tipo amigo do Verão, e aí ferra tudo. Ó, o Diego Vinícius mandou 27,90 aqui, ó. Parabéns, pode pôr, serviço essencial, tem muito convidado interessante pra aparecer aí, e ansioso para repetecos sensacionais como esse. Abraço, Gabriel. Ó, e rapaziada, tamo quase 2 mil likes aí, vamos sentar o dedo, hein? Boa. Ó, mandou 2 euros aqui, ó. Francis Delano, grande abraço de Orleans, França. Mauro é fera. Olá, foi lá, hein? Galera falando sobre a vinda do Verão ainda, o Bial Terceiro sobre a vinda do Verão. Hoje eu confio tanto na diretoria, que algo deve ter sido detectado. Se o Abel liberou, eu confio. Maurão, eu e meu pai somos seu fã, manda um abraço pra ele, João Guilherme. João Guilherme, grande abraço, um deboche, João Guilherme, que não, o João Guilherme. O Fabiano... Acabou o café, Maurão. Vai embora. Fabiano Oliveira mandou, mandou 10 dólares aqui também, agradecer já. Mauro, torcedor palmeirense mais gelado do mundo. Em alguns gols do Palmeiras, se fosse eu, já teria quebrado todo o estúdio da rádio. Como você se segura? Um abraço de Washington DC. Washington DC. O Gabriel tá de prova, por exemplo, em 2015, no pênalti do Acabou Petros, a gente tava em casa, eu tava sem voz, você tava lá, você tava em casa. Eu pulei na piscina, não só aquelas peladas de piscina que eu tô no nosso palestra na live, eu tava completamente sem voz e fiquei mais dois dias sem voz, que também não era o caso. Cara, eu quando não tô trabalhando, eu torço como qualquer outro, mas quando eu tô trabalhando, eu não tô sendo pago pra torcer, então até por respeito. Ah, mas o Vampeta faz... Cara, o Vampeta, né? O Vampeta dá cambalhão, tá na poma, pô, você vai comparar. O gol de bike agora do Rony você tava no estúdio? O gol de bike eu tava, tanto é que tem essa... É uma das poucas vezes que eu... Como foi a react? Eu até botei no Instagram, cara, foi porque foi um negócio muito engraçado, porque eu já tava o jogo definido 4x0 e eu tava vendo, o jogo tava no estúdio, porque por conta das questões contratuais, a gente não consegue fazer pela Jovem Pan a transmissão direta da cabine, como a gente faz, porque a imagem, aquela discussão, ok. Foi um dos gols que eu vi o Allianz Parque mais puxar na vida, velho. Então, cara, foi muito legal. Eu tava no estádio, peraí de não estar no estádio, o Gabriel, meu filho, tava lá. Cara, na hora que eu vejo, eu não... E se fosse o gol até contra o Palmeiras, o Rony pelo Corinthians, o que fosse, cara, de tanto ele tentar, né, cara, eu fiquei extasiado, cara, foi muito legal, porque eu fiquei feliz, sabe, não é só como palmeirense pro Rony, mas é, cara, o cara tá tentando, vai lá e faz, e que golaço, pô, maravilhoso. Essa eu não tive como segurar, e não tinha mesmo, né? Boa. Ó, muito demais, tamo junto. É bom, eu gosto. Galera do Pó de Porco, parabéns pelo ano, Mauro, o Henrique vai estrear no time profissional mesmo, qual é a sua tentativa sobre ele? Os melhores possíveis. Muita gente perguntando do Flaco e Merentiel, o Marcos Calisto mandou o 5ão também, Mauro, quem você acredita que fará mais sucesso? Merentiel, o Lopes, salve pra Cuiabá, Mato Grosso. O Flaco, até porque a gente vai tendo, aproveitando o escarpinho e Veiga e tudo, ele é muito bom de cabeça, e não é só porque ele é alto, ele tem tempo de bola e técnica de cabeceira e posicionamento, então o Flaco vai fazer muito gol de cabeça, o Merentiel também, mas o Flaco, pra mim, é mais técnico, sabe trabalhar melhor essa bola, apesar da altura, ele tem uma agilidade interessante, o Flaco eu acho muito interessante, e já começa, um pequeno detalhe, ele jogava com a 42 lá, que é a do Lomba, mas a 42 é uma camisa que eu sempre queria ver mais gente, depois que virou numeração, por conta da arrancada heróica, eu queria ver mais gente usando a 42, eu adoraria que ele usasse a 42, mas seria um negócio desnecessário, porque é camisa do Lomba agora, mas com 18 ou 9 vai dar bem, acho muito interessante o Flaco. Já põe ele de titular hoje, quem que joga no lugar do Verão hoje? Eu começaria, entre os dois, claro, não estou vendo treino, tem a condição física que está chegando agora, eu começaria com o Flaco, sim. Boa. Boa, o Adolfo Cruz Andrade mandou o cincão aqui, Leão, Djalma Santos, Luiz Pereira Gomes, Roberto Carlos, Sampaio, Dudu Olegário, Divino Edmundo, Everdo Dudu, Bachola, Palmeiras de todos os tempos, o Mauro vai escalar o dele aqui, muito bom, o Mauro vai escalar o dele aqui daqui a pouco, o Thiago Domenico mandou cincuentão aqui, porra, agradecer demais pelo presente aqui, Mauro, você é fera demais, para você qual é o maior treinador e o maior goleiro de todos os tempos do nosso palestra? Marcos, e ainda eu sou Luiz Felipe Luxemburgo, ou Wanderlei Scolari, não sei cara, para mim são os dois ainda. A Bela não chegou nos homens ainda. Ainda não está chegando, mas eu sou a Moreno no seguinte sentido, eu acho que o futebol mais bonito que eu vi do Palmeiras foi do primeiro semestre de 96, mas o mais consistente foi de 93 a 94, eu vi pouco da academia, a segunda academia, inclusive palavras de Dudu Ademir, que jogaram nas duas, a segunda foi mais longeva e mais vitoriosa, que a primeira que de fato foi de 65, o time do Rio São Paulo, que vestiu a camisa da seleção brasileira no Mineirão em setembro contra o Uruguai, setembro de 65. O melhor futebol que eu vi foi do primeiro semestre de 96, aquele time dos 102 gols em 30 jogos, e que em 21 jogos ganhou 21 partidas de 12 por goleada, inclusive um 6x0 no Santos na Vila Belmiro, Santos então vice-campeão brasileiro e viria a ser vice-paulista naquele ano. Aquele time de 96 de bola jogada foi curto, porque saíram o Rivaldo e o Miller, eu não vi igual. Maravilhoso. Já emendando então, vamos pedir para você escalar os 11 maiores que você viu jogando no Palmeiras. Você teria dois para cá. Só um porém aqui, o Palmeiras acabou de tuitar, o Hendrik assinou, tem alguém fazendo adversário por aqui, então o Palmeiras acabou de postar o vídeo. Hendrik. Hendrik assinou o seu primeiro contrato. Só tem o nome na camisa. Só tem o nome na camisa. Ficou bacana. Boa. Melhor que eu vi, de 72 para cá, nesses 50 anos já de torcedor mesmo, que eu lembro, já falei da final de 72. Marcos, Cafu, Luiz Pereira, então como eu falei até há pouco tempo, era Luiz Pereira e Antônio Carlos a zaga. Luiz Pereira e Gomes, ultrapassando Antônio Carlos, e Roberto Carlos. Aí, para evitar polêmicas até com Dona Maria Helena, que faz o melhor café do mundo, que é a mulher do Dudu. É, garoto! O César Sampaio, monstro do Palácio da Itália, como diria o saudoso Roberto Avaloni. Mas o Dudu e a Dudu é a minha da guia, cara, não tem como, né? Então, Dudu, mas o César Sampaio, se fosse no lugar do Dudu, também jogaria. Alex Cabeção, e a Demir da guia. Edmundo, Evair, um beijo, César. Você sabe que eu te amo, você sabe que você me enche o saco por causa disso, mas ainda Evair e Rivaldo. E só rapidinho sobre Evair, porque Evair deu o chute mais importante da história do Palmeiras, 12 de junho de 93, o dia da paixão palmeirense. Ali, nenhum outro jogador na história do Palmeiras, nem o Basílio, quando chutou aquela bola em 13 de outubro de 77, o Maurício, quando acabou com a fila do Santa, do Botafogo, contra o Flamengo, no Carioca, com 89. O Léo, quando fez o gol do título, dos 3x2 do Santos, no Brasileiro, contra o Corinthians, no Parreira. Nenhum momento, embora se tivesse 3x0, o impacto... Era muito pesado, né? Era muito pesado. Uma frase que ele fala no documentário que a gente fez, e gravamos no estúdio do Simoninha, o Evair falando daquela frase. Que é a frase que eu e o Evair desenvolvemos juntos. Quando eu corri para a bola, para bater ali, eu comecei a correr em 1976, e cheguei na bola em 93. Foi tempo, hein? Pesado, hein? E uma frase linda que é do Evair. Essa é só do Evair. Quando eu fui para a bola, quando eu fui para a bola, eu estava vendo tudo, e não estava ouvindo nada. Quando a bola saiu do meu pé, eu não estava vendo mais nada, e estava ouvindo tudo. Então, a minha arrepia. Caralho. Foi foda. Então, assim, o Evair, o César Amor, a história do Palmeiras, mas eu fico com o Evair. O treinador é esse... Vai, um só, para não ser tão burubetinho, pelo nível do futebol que ele fez o Palmeiras jogar, e por ter sido treinador fundamental em 93, 94, 96, e outras conquistas também, inclusive do Palmeiras em 2020, Wanderlei Luxemburgo. E o presidente? Ótima questão. Nunca me colocaram quanto a isso. Quem? Deixa eu pensar. O mais palmeirense dos presidentes que eu acompanhei, Paulo Nobre. E o maior? Maior, melhor? Ainda não nasceu. O próprio Paulo tem problemas. Uma das pessoas que eu mais briguei na minha vida foi com o Paulo Nobre, mas ainda hoje... Não existe perfeito, né? Não. Eu sempre... Aliás, se brasileiros existem das autoridades, o que a gente exige dos nossos presidentes, o Brasil ser o país é muito melhor. Sim. Cara, eu vou dizer... Ah, eu vou dizer um cara que não foi presidente. Eu amaro, porra. Mas que é o Luigi Cervo, quem criou o nome de Palestra Itália, e até alguém que... Algum domênico que você acabou de falar. Jota falou dele. Ele não quis ser presidente, então por isso que eu o cito. E ele que deu a ideia do nome de Palestra Itália, foi fundamental para trazer o conde Matarazzo para dar os 500 pau, os 500 contos de resto para comprar a área do Parque Antártica. E ele que deu o nome de Palestra Itália, e ele lê uma história que a dona Lili Cervo conta, a filha dele, que é maravilhosa, assim, por conta da guerra, Palestra Itália mudou para Palmeiras, e o filho dele, que era Domênico, mudou para Domingos. E ele ficava mais puto com o Palestra Itália mudar para Palmeiras do que o filho dele, que só mudou o nome de Domênico para Domingos. Cara, então assim, eu acho que é um grande líder palmeirense, eu vou votar sempre em Luiz de Tchervo. Maravilhoso. Só para retomar aqui, então é Marcos, Cafu, Luiz Pereira, Gustavo Gomes, Roberto Carlos, Dudu, César Sampaio, Dudu, Alex e Ademir da Guia, Rivaldo, Edmundo, Evair e Rivaldo. E de treinador o Luxemburgo. E do Pão Mó Palmeiras, que eu li, ouvi e vi, e aí envolve todo mundo, e aí claro, é um conceito mais subjetivo, continua sendo Marcos, mas aí vai para Djalma Santos, Luiz Pereira, Valdevar Filme e Roberto Carlos, Dudu, Jair Rosa Pinto, Edmundo, Ademir da Guia, Julinho Botelho, Evair e Rivaldo. Maravilhoso. Vamos ver os meus superchats. Só ler os últimos superchats aqui, pedindo para a galera já parar de mandar, porque a gente já está... Indo para a parte final. Tem que ir para a Jovem Pan, não bate pronto. Isso. Meio dia. O César mandou 5490, Mauro, você é top, seus textos são maravilhosos. Uma curiosidade, como você aguenta as abobrinhas do Flávio Prado e Mauro César Pereira na Jovem Pan? O áudio deles pelo nosso Palmeiras é constrangedor. Não, não é não. Mas faz parte, pô. Já tantas vezes a gente já debateu, às vezes o pessoal fala, pá, por que você não briga? Pô, mais do que eu brinco com o Flávio Prado é difícil, né? Ah, às vezes o Mauro fala algumas coisas, às vezes eu não estou no ar quando o Mauro fala. É bom deixar claro. E às vezes até uma questão de dinâmica, o Mauro fala, eu rebato aqui e segue o jogo. Exato. Maravilhoso. Ó, o Thiago Guirado mandou cinco doletas aqui, ó. Parabéns pelo pau de porco. Todo palmeirense devia ter orgulho de ter Mauro Bet como torcedor. Abraços de Enshad Holanda. Opa, muito obrigado, Holanda. E claro, tem gente que tem vergonha de eu ser palmeirense, mas faz parte também, né? O Antônio Junior Camargo mandou 1,90, que não mandou nada, mas só mandou... Mauro, para quem o padre Donizete torcia, era para o Palmeiras? Cara, outra grande pergunta que ele pode pôr com... Não sei. E pior que quem poderia saber... Vou tentar saber, né? O padre Donizete é um beato, né? Talvez o Rubão saiba, né? Não, aquele lá é o Padre Pedro. É, o Padre Pedro. Não, o Padre Pedro a gente sabe bem para quem ele torce. Será que tem a história do Padre Pedro, o cara que a gente tentou botar no filme da Libertadores, mas depois, com mais calma, eu conto que a história... O Rubão Sampaio contou aqui uma história dele. Ó, para fechar... Mas é a história da preeleção? É. Padre Pedro? Ele canta Libertadores e o Corinthians nunca viu no Buzão e no Paulo La Bombonera. Não, é uma outra história que eu não sei se eu posso contar, mas enfim... Tá. Um dia com mais calma eu posso contar, velho. Duas, aliás. Na parte 3 do Mauro Beto... Isso, a gente conta do Padre Pedro. Mas não sei, o Padre Donizete realmente não sei. Grande Paulo Júnior, um abraço. Paulo Júnior? Vai ser convidado aqui. Você é monstro. Cracasso. Mandou vir, então, falou... Nunca vou perdoar o Mauro por nenhuma matéria no GloboSport.com em março de 2017, votar em Borja na comparação com o time de 99. Viva, Ozeias! Brincadeira. O amigo tá perdoado depois de desfilar no bar de Abu Dhabi. Abraço. É, temos essas imagens eu desfiliando com a roupa típica e o Paulo Júnior olhando e eu falei, meu Deus do céu. Beijo pra ele contra o cracasso com o Leandro Yamim. Cara, eu confesso que eu não tinha... Você vê como o pessoal, ainda mais um craque como o Paulo Júnior, eu não tinha pensado. O Zéinha é maravilhoso, cara. Nossa. O Zéinha é maravilhoso. É que eu tava meio animado. Acabado de recepcionar o Borja. 20 do que 21. Boa. Antes da gente pegar nosso bolinho aqui e cantar parabéns de um ano pro Pó de Porco... Vou fazer um no pique também antes aí. Tá, tá. É que tem as perguntas da Aurela. Sim. Pergunta... O Vitor Comanete... Pergunta o que o Mauro Betis em jornalista ainda sonha realizar e o jornalista palmeirense Mauro Betis sonha realizar. Palmeirense... Mais nada. Ah, você não quer ganhar mais nada? Não, pra mim tá ótimo. Então eu falei pro meu filho, cara, vocês não vão ganhar nada no Natal do ano passado. Já ganham muita coisa. Graças a Deus eu não sei. Eu tô fazendo um monte de coisas, coisas novas, até coisas que eu não posso nem falar ainda. São os novos projetos. São dois grandes projetos novos que a gente tá desenvolvendo aí, mas assim, eu já fiz muito mais coisa do que eu imaginava sonhar. Eu não imaginava sonhar tudo que eu fiz como Palmeiras, pelo Palmeiras, para o Palmeiras, curador do Museu da Seleção Brasileira, um dos curadores do Museu Pelé, 22 livros escritos, escrevendo outros 10, Luiz Pereira pediu pra escrever o livro dele, Sergio Chulapa pediu pra escrever o livro dele, Baldoque, fizemos um conversado do nosso livro também. Cara, é muita coisa. Então, assim, eu não posso pedir mais nada. Até porque, como eu falo, agora eu tô numa situação meio João Mirbete e não sentido de loucura. Eu só quero que o Palmeiras ganhe jogos por 1x0. Por quê? Porque se guiar 2x0, e quando o jogo tiver faltando um gol? Não dá pra pegar o do outro jogo. Então, falando sério, eu só torço pra uma guia de vantagem mínima o jogo. Hoje 1x0 tá ótimo. Tá ótimo. Eu não quero mais 2x0 porque vai faltar um dia. Então, nesse nível de loucura. Mesmo. Hoje 1x0 tá lindo. É isso. A gente queria, nesse 1x0, agradecer demais todos os nossos apoiadores também. A gente fez até a lista pra agradecer todos, mas tem muita gente aqui que nos apoia. E vocês merecem aqui, gente. O Mauro tá meio com pressa. Então, cara, a gente agradece demais todos os nossos apoiadores, desde os que apoiam com o mínimo até os que apoiam com o máximo. A gente tá projetando mais coisas pra vocês, sorteios, camisetas do Pó de Porco. Vamos mandar pra todos também. Porque vocês nos ajudam demais a contar essa história. Então, fica nosso agradecimento. O Renanzinho tá aqui, um dos grandes apoiadores que tá desde o começo com a gente. Então, nosso muito obrigado a todos os nossos apoiadores. E agora, pra finalizar, a gente tem o quadro do No Pick. Roda a vinheta, produção. Por favor. Bom, vou explicar. É um quadro chamado No Pick e homenagem ao Roberto Avalone. Eu te dou duas opções e você me responde com uma. E hoje o No Pick é customizado com os convidados do Pó de Porco. Exato. Uma homenagem pra todos os convidados do Pó de Porco. Maravilha, legal. Então, começando mais um No Pick e homenagem ao Roberto Avalone com o Mauro Betting. Maurício Ramos ou Gustavo Zagueiro? Gustavo de 2018. Sim, claro. O Maurício Ramos teve um período mais longevo. Maurício Ramos. Boa. Quem canta melhor, Malongóis ou Simoninha? Simoninha. Quem é mais polêmico, Fassinkani ou Yamin? São tipos distintos de polêmicas. Yamin. Quem foi mais ídolo, Praz ou Assunção? Caralho. Praz. Mas de altíssimo nível, hein? Quem dá mais prejuízo na choscaria, Massino ou Seu Bento? Ah, é brigador, hein? Olha, altíssimo nível. Nível Daniel Carvalho. Não, não é verdade. Daniel Carvalho parecia a gorda, mas não era, não. Seu Bento. Quem é mais velho, Beluso ou Jota Cristianini? O Jota Cristianini esteve lá. Inclusive, o primeiro título mundial do Palmeiras foi a Copa Pangeia que o Jota Cristianini estava lá. Você sabe que eu te amo, Jota. O que foi pior, o áudio vazado do Facincani ou ser pego no gemidão do WhatsApp ao vivo, como aconteceu com o João Oddy? Não tenha dúvida que eu sei dos bastidores e sei a tentativa de destobrar de uma melhor maneira o áudio do Facincani e não tem igual. Boa. Quem bebe mais, o Dr. Huber Sampaio ou o Patrick Barriga de Cavalo? Não, quem bebe mais não pode porco, né? Dr. Huber Sampaio ou o Patrick Barriga de Cavalo? Os caras encheram o tanto aqui, cara. O Rubão é o meu ortopedista, então o Rubão está podendo. Sempre. Na dúvida é sempre o Rubão maravilhoso que aliás fomos goleiros do jogo da comissão técnica contra o Skank. Uma das maiores vergonhas da assessoria de imprensa. Quando você tiver problemas com a assessoria de imprensa do Palmeiras, lembra dessa história. Jogamos contra o Skank, eu fui convidado pela amizade, enfim, para jogar até porque estava faltando goleiro que era o Rubens Sampaio e estava faltando goleiro e eu. Foi tipo 70 a 2 no seu site. Aí a matéria é do dia seguinte, no mesmo dia lá da... No jogo de confraternização o Skank com a comissão técnica que aí alguns convidados que era eu, né? O Skank venceu por 7 a 6. O cara foi uma vergonha. Foi tipo 70 a 2. Uma vergonha. Precisamos desmascarar essa assessoria de imprensa. Boa. Quem pega melhor no gol? Mauro Betting ou Reinaldo Gotino? Cara, o Gotino até pela idade ele está no momento melhor. Assim, ele já teve mais para o Raul Marcel, saudoso Raul Marcel. Mas é Mauro Betting. Quem faz imita... Mauro de Ola Betting. Quem faz... Mauro Veloso Betting. O cara é bem maravilhoso. Quem faz imitações melhores? Ué, é difícil. O Rudy Landucci ou o Tociro Neto? Cara, os dois são absolutamente geniais. Mas o Rudy é mais parceiro até por negócios futuros. Rudy, mas o Tociro é genial, cara. Tociro é genial. Boa. Quem escreveu mais livros? Buzo ou Mauro Betting? Como a gente escreveu livro junto, Mauro Betting. Não, mas é o Buzo. O Buzo é maravilhoso, cara. Boa. Quem fuma mais? Sareta ou Gustavo do ex-BBB? Pelo que eu conheci, fiquei sabendo do Gustavo, Gustavo. O Sareta é atleta, aquela coisa e tal. Né? O BNB. Gustavo. Quem foi o principal responsável por nosso palestra dar certo? Mauro Betting, Alex Miller ou Gabriel Amorim? Nenhuma das alternativas. Bular e JG. Bular e JG. Boa. Agora, pra fechar, qual implante capilar deu mais certo? O seu ou o meu? O do Veloso. Pronto. Maravilhoso. Grande Veloso. Vai ficar bonito. Traz o bolinho, traz o bolinho. Agora, pra fechar o episódio, queria agradecer ao Mauro Betting e cantar o parabéns pro pó de porco. Cadê o isqueiro? O pó de porco e pro Henrique também. Cadê o isqueiro? Cadê o isqueiro? Pro pó de porco também. Tá bonito isso aí. Vem, vem a equipe toda. Chama, chama, chama. Sai daí, Hugo. Sai daí. Vem todo mundo. Ele vai cantar em coreano. Ele vai cantar em coreano. Não, não. Vou cantar em português. Ele vai cantar em coreano. Não, canta em coreano. Nós queremos em coreano. Em coreano? Canta em coreano. Então vai. Vamos lá. Começa em coreano. Sem o Chuka Hamidah Sem o Chuka Hamidah Não pode porco Sem o Chuka Hamidah Sem o Chuka Hamidah Significa o Palmeiras tem mundial. É isso. Agora em português pra fechar o episódio. Vamos lá. Parabéns pra você Essa data querida Muita felicidade Eu lembro parabéns a você quando cantava a gente até 16. Agora chupa, não tem mais pra cantar. O Mauro não tá cantando nada. Eu não tô cantando nada. O Mauro não tá cantando nada. Eu não quero comer o bolo. Antes de ir pra jogar bem fora. Gente, parabéns. Vocês merecem. Uma baseada. Obrigado. Se inscreve no canal Ativa o sininho Avante, Falei Segura os porcos sempre. Valeu. Tamo junto. Bolo. Não, tá ali. Bolo, louro. Vamos fechar lá. Aí, vamos cortar a bolinha aqui. Valeu. Valeu. Fica, tá limpo. 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 Fica, tá limpo.